Nunca! Vida! E amém! Vamos a 1, Maria. Estou agora de 0 a 10, em 2, né? Porque foi ontem, aí a Maria pra mim dura, sabe? Mas agora vamos a 1, 9! Continue! Vá! É, não, eu sei o que você está falando. Ah, sim, o que você está falando? Porque as pessoas estão precisando, né? Essa é a ideia de Cristo. O que é a ideia de Cristo, né? Está falando muito doido. Essas, é... Antigamente a gente tinha doenças relacionadas ao físico. A pessoa tem doenças na pele, tem doenças externas. E a maioria delas está curada. Agora são tudo bem. Mentais. De alma. Também. Câncer, AIDS e doenças radioativas. E as pessoas tentando crucificar umas das outras. Ah, pulando, não sei o que. Todo mundo quer um pouquinho mais, eles tentam crucificar. Ou um pouquinho menos, né? Pô, eu gosto de quem é um pouquinho menos, mas eles são positivos, porque é facinho de ajudar esses seres, que falta um gatilho, que eu chamo. Falta um gatilhozinho para elas se tornarem, tipo assim, ah, eu sou assim porque a sociedade me reprime. No nosso exemplo, não vai haver represália. Vai ser pelo contrário. Se o bicho chegar assim, vou dar um exemplo. Um exemplo clássico. O bicho chega e fala bem assim, olha, eu sou represado porque eu sou pansexual, eu faço sexo com árvores e com coisas, e aí a galera me crucifica por causa disso. Aqui eu posso falar sobre isso? Claro que pode. Ah, eu sou pobre, ferrado, fudido e todo mundo me critica por isso e eu não tenho salvação. Aqui é o seu lugar para ter salvação. Ah, eu não consigo passar em nenhuma matéria da faculdade, não sei o que eu faço. Aqui é o momento de você saber. Ah, eu estou querendo... Eu acho legal. Porque o que rola nessa introdução que eu pensei agora? Eu sempre tenho que me colocar com o público. Estou chegando no evento, estou careta ainda. Vou impedir para falar alguma coisa. Não vou estar tão livre para poder falar. Mas eu consigo deixar a pessoa chapada sem chapar. É? Eu consigo. Então essa introdução, de falar assim, galera, bora tocar essas correntes aí e tocar. Sim, sim. Esse daí eu mando bem, mas... É o início? Sim, mas vocês vão ter que me lembrar da função de... Vocês falam assim, então, eu vou fazer assim, peraí, estou chegando lá, aí o bicho chega e fala bem assim, tipo isso, ah, eu estou conseguindo, já gostei, mas eu estou careta. Essa aqui a gente não vai falar, ele vai ficar lá na dele. Não, mas a gente pode perguntar. Pronto, é isso. Galera, me diz aqui quem está totalmente careta e me diz aqui quem é que está... Quais são os seus níveis de tal coisa, tá ligado? É, eu vou deixar isso aqui. Que é meio... A pessoa tem que... Porque assim, acho que do meio... Depois de uma hora, porque eu estou sentindo, assim, do que a gente tem até hoje, né? Porque pode ter que seguir na hora e no primeiro momento já tem uma pessoa lá totalmente louca, virada, com a seguinte, ela já está no nível de louco de... Mas só os positivos. Só os positivos. Quem não tiver positivo, aí vai ter que falar com vocês para vocês explicarem um resumo do que vai acontecer naquele lugar, tá ligado? Até porque, uma coisa que eu já previ também, é que como a galera vai chegar lá no horário do teatro, 4h20 da tarde, eles já sabem o que é que tem ali e eles já vão falar e aí, galera, cadê o negócio? Nós, como apresentadores, falaremos bem assim, então, nem sei, mas sei lá, procure aí. Né? Não incentivei. E esses assistentes que estão pintando, a gente já tem também. Sim, inclusive youtubers. Eu tenho contato de youtubers... Vai ter muito foda. Vai. Quando tiver... Vou dar um exemplo. Danilo vem aqui em Brasília, fazendo alguma coisa, eu vou lido para ele e falo, o domínio gentilho. Não, não é por cara, não vai criticar o menino também agora, né? Mas ele tem salvação e eu consigo salvar ele. Então, mas ele é melhor que o Bolsonaro. Eu, pera, eu não vou defender agora ele, mas eu defendo, tá? Porque eu quero que nessa eu vejo, tem que defender todos. Até Judas. Se eu tenho que defender até Judas, como é que eu não vou defender o domínio gentilho? Ou o Gregório do Zizir? Eu gosto dele. Eu entendo. Eu, inclusive, estou numa... Eu faço a minha vida que eu estou assim, de tentar, na verdade, tentar, perceber que tem nenhuma instituição que não tem salvação, velho. Perú, olha a tua aí, ó. Te peguei no frago agora. Você tem que lembrar que todos os seres, todos, sem exceção, todos, até leões e vacas e cachorros e cabras. Todos eles. Eles já tinham salvação. Todos. Até Judas. É isso que você tem que lembrar. Judas, ele... Judas é foda. Jesus gosta de Judas, oi? Não, mas Jesus... Mas Bolsonaro não é pior que Judas. Judas vendeu o negócio. Ele vendeu porque ele achou que Jesus ia... Porque ele não teve fé. Para com essa porra aí que eu sou... Não, 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 não. Ele não teve tanta fé assim. Não, ele achou que Jesus não ia se deixar ser que... Mas ele é só um teatro. Jesus também. Já dando spoiler para você também. Jesus vai fazer a mesma coisa. Fez a mesma coisa que nós estamos fazendo. Eu vou fazer spoiler também. É verdade. Mas, ó, te dando spoiler de spoiler. Tem coisas que nem ela sabe. Tem coisas que nem você sabe. Tem coisas que ninguém sabe. Só eu, tá ligado? Então eu vou chegar lá no negócio e a galera vai falar bem assim. Caralho, véi. Tipo, tem coisas que, pera, nem a equipe sabe. É. Vocês que são da equipe tem coisas que... Ah, que eu guardo no codex, tá ligado? Porque agora já estou no oito. Ponto. Quatro. E vou a um nove. E, ó, lembre-se agora você. Tem que defender todos. Até as plantas carnívoras. Como que você vai culpar uma planta carnívora venenosa que o ser sapiens sapiens chegou e enrosstou sem querer numa planta carnívora. Isso é melhor... Ó, o ser humano morreu, não morreu? A planta carnívora matou, não matou? Isso é melhor ou pior do que um bolsonaldo. Entende? Até o bolsonaldo tem salvação. Isso entende? Se uma planta... Se eu vou defender uma planta carnívora, se eu vou defender uma planta carnívora, como é que eu vou fazer para não defender um sapiens sapiens? Não, o que eu entendo é que, tipo, o yin e o yang existem, estão aí, né? Uma coisa... Pera, o yin e yang agora é 99% purificado e apenas 1% só para não deslocar a linha temporal. Porque 1% de graduação do yin e yang imagine que o yin e yang antes de nós... Não precisa mais ser metade. Agora é 99%. Mas é do universo. Qual parte? De que é metade e metade. Não é, porque a própria gravidade e o tempo já não são 50-50. A gravidade do universo... Então, querida, o caos aleatório é arbitrado por mim, ó. Eu peguei todo o caos aleatório desse caos... Eu peguei todo o caos aleatório desse caos e fiz o quê? Eu peguei todo o caos aleatório do infinito e botei aonde? O que era 50% eu transformei em 101%, tá ligado? 101%. Ou seja, o yin e yang era bonito... Você não fez isso. Já fiz. Já fiz. Já tá tudo calculado, ó. Tudo que existia de metade e metade que era do yin e yang agora é 101% de luz, sabe? Toda aquela parte que diziam que era necessária do yin e yang da parte ruim não precisa mais. Porque pela piada tinha duas piadas do yin e yang. Ah, uma é luz e a outra é trevas. Não, trevas não. Não precisa mais de trevas. Agora é só luz, tá ligado? É só luz. É a luz que tem trevas. Não precisa cautar a trevas porque a trevas nem deveria mais existir. A gente nem sabe mais onde estão as trevas. Querida... Não, querida. Isso daí é luz também. Mas tem luz também. Você não tá enxergando em cores, querida? Só pensa, de olho. Não tem cor aqui? Sim. Então, foda que isso tem dark. Só precisa de light. No more dark. Only light. Mas isso daí já tá calculado, ó. Aqui tem vermelho, aqui tem, sei lá, o que vocês chamam de marrom, aqui tem preto, aqui tem branco, aqui tem azul, vermelho, marrom de novo, preto ou verde. Vocês gostam de dar nome pras coisas, né? Vocês são muito engraçados. Vocês dão nome pras cores, velho. Olha lá, um sapi-sapi lá do passado numa fonte de água, ele declarou, ah, essa cor é verde, essa cor é vermelha, essa cor é azul. Os bichos ficaram tempos em tempos, em eras em eras, decidindo qual que era a porra da cor das cores. Foda-se! É tudo tridimensional, tá ligado? Tipo aquele quadro de Rick e Morty que está ali, por exemplo. Quantos milhões de cores a mais, tá ligado? Quantos milhões de cores a mais você consegue... Você consegue ver nesse negócio? Não é tipo muita cor, tem verde, tem lilás, tem florescente, tem marrom, tem amarelo, tem azul, tem a porra toda ali, você pode deixar assim, sem luz, vocês chamam? Vocês estão muito fechados no Wing Yang, é por isso, não precisa mais da parte das trevas, agora é só luz, tá ligado? É só a parte mais luminosa de todas, tá ligado? Porque o Wing Yang, quando eu peguei ele, eu acho que é legal quando é mais... É, que ainda é mais explicável, porque eles vão olhar pra isso e vão falar bem assim, ah, então se eu redescobrir, redesconstruir todas as limites das cores, eu poderia não chamar isso de verde, eu poderia chamar isso de essa coisa que é. Aí aquele ali é preto, branco, amarelo. Aí eu vou e olho assim e falo, por exemplo, esse codec de cores. Mas é que vem aqui e você compra de mentira? Peraí, menina. Mas é esse que você compra de mentira, foi a água. Foi? E qual parte? Porque aí você cortou ela. É porque às vezes as plantas, quando passam quatro dias sem receber água, acontece o que nelas? Elas param de receber aquela energia pra produzir os minerais que elas precisam para começar a multiplicar o DNA e se tornar viva. Caralho, eu não vi essa. eu não vi essa. Adorei. Tem uma semente que só cresce se ela for destruída por um puta do incêndio gigantesco pra esse negócio abrir, aí ali dentro você abre um buraco na terra, bota ela, fecha e bota água. Mas se sem botar, infelizmente, a porra de uma floresta queimando em volta dela, ela nunca florescerá. tá ligado? É tipo uma semente que antes do sapensar, porque hoje em dia a gente pode aquecer essa semente, a gente aquece ela num forno, por exemplo, a gente tira a casca dela, nós mesmos pegamos com a mão, abrimos um buraco na terra, às quatro e vinte da tarde, botamos... botamos no negócio... fechamos assim com terra, aí a gente pegou um negócio assim e jogou água. Aí, o que que aconteceu com esse negócio? E quem fez isso? Foi um sapensapens sozinho ou foi um trovão que dentro do acaso do caos teve que pegar numa tronco de árvore que já tava em determinização pra pegar fogo bastante, pra poder pegar fogo em todas as coisas e do nada pegou fogo na floresta inteira. o caos aleatório do planeta sozinho ou um sapensapens com o poder da conexão da minha máquina do tempo aqui no passado. Pegar a porra de uma semente, botar no forno, abrir ela, ela só abre se estiver no forno, quente pra caralho. Mas eu vou usar? Então... Então, mas agora nós, sapensapens, com cérebro super rápido e desenvolvido do caralho, a quadra repimboga da parafuseta, podemos pegar uma semente com a mão... Você já tá conseguindo as faladas? Todas! Tudo! Milagres infinitos! Só que eu, como todo poderoso, não tenho paciência pra fazer milagre duas vezes. Porque teve uma vez que eu literalmente peguei... Nem vou fazer de novo. Peguei a minha mão, botei assim dentro, aí eu voltei assim, a galera falou, caralho, véi, mais um milagre, ele fez igual o X-Man de atravessar a parede. Oi? É uma ciência. Uma não, várias. A percepção da pessoa vê que na verdade ela não existe, né? Mas a existência é real. Não, ela tem... É como... A gente não tá pensado nisso, né? Mas pode, porque olha só, o ideal é que não se feche, é que se abra mesmo. Mas quando você tá super dilatado e você, como eu, por exemplo, usou o poder aqui de usar toda a gravidade do infinito pra um ponto só, aí eu vou e fiz uma única ideia com dois pontos gravitacionais, trago até aqui, dilato ela, olho tudo que tem dentro, fecho e mando pro seu destino de volta, tá ligado? Tipo como um livro. Por isso que eu tenho esses decapitulos de planta, funcionamento das coisas, energia, tá ligado? Porque essa merda aqui, por exemplo, ela funciona de formas onde você vai responder a pergunta de qual é a próxima função que não sejam talvez sobre plantas, cores e algumas outras coisas. Temperatura, mas temperatura é fácil. Temperatura, até antes do Vitor Hartman, era tipo bem assim, ai, os graus da vibração das moléculas estavam aqui de uma forma onde isso é uma temperatura Kelvin, sal. É tantos graus Celsius. Olha lá, é simples, tá ligado? Essa daqui está aqui. Cuidado com ela, porque ela está potente. Que tem aquilo que eu chamo também de como mostrar para os seres que eles não precisam mais ficar tipo assim, uuuuh, tipo vir, tá ligado? É tipo assim, é uma vez a cada backup por dia, onde você faça com que três horas do seu dia sejam literalmente, tipo, vai todas as maiores informações do infinito, tá ligado? todas as maiores informações do infinito, literalmente dilatadas em funções que são facilmente realocáveis dentro do presente volátil, tá ligado? Iiii, 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 porque eu até fiz a piada do, como é que é a piada do, do negócio lá, que é o seguinte, tá ferrada, tornei, se ela me responder a pergunta sobre a sociedade, que eu não gosto da sociedade, eu tenho uma, intriguinha ainda com a sociedade, né, porque, porra, eu já tenho muita sociedade, eu olhei para a sociedade deles e falei bem assim, mas a sociedade de vocês, obrigada, aí a gente está consertando, e a gente está consertando coisa por coisa, a gente vai, faz uma nova, sociedade, outra pessoa entrar nela, ela vai aumentando, do nada, e a galera que tinha na sociedade do passado, nem faz mais larga, nem foram, tá ligado? Pera, é a nova sociedade sempre, um dos melhores que precisa, para ficar com o pecado, em seguida, em seguida, que bonito é dar um salão, e o que o leão que precisa, para ficar dentro do zoológico, três quilos de carne, três quilos de carne, por dia, isso dá quantidade de caloria, para um leão, adulto, fêmea, ou macho, sobreviver, são três quilos de carne, por dia, e muita água, claro, e muita água, ou seja, essa mesma água que está indo para o leão, para quantos sapiens sapiens poderiam ir? Aí que entra essa parte que eu não gosto do yin-yang, a gente vai manter mais leões vivos ou mais sapiens sapiens vivos? Tá ligado? Porque o yin-yang é uma parada que foi a mais sintética que eu fiz. Mas já passou. Mas então, só que está... O yin-yang era provável enquanto os seres humanos eram meio bosta. Aí depois que os seres humanos foram passando, o yin-yang até 50%. Passou no 50%, foi para 60%, já é melhor que o yin-yang. Se o ser humano conseguir 60% de positividade e apenas 40% de negatividade, e aí aquela parte de energia escura vai sendo eliminada e só sobra a parte positiva. Só sobra a parte da maior parte da positividade. Essa é a positividade do antigo big yang. Mas dentro da positividade existe a negatividade. Não precisa mais, a negatividade não deve mais existir. A parte escura do negócio não precisa mais existir. Não, eu sei que não deve. Eu estou entendendo. Inclusive a luz faz o transporte para a visualização dos seres. porque algum outro filósofo continuou com isso. Falou bem assim. É porque é o que eu chamo de... Eu tentei fazer isso lá na UMB com cinco pessoas. Aí eles não conseguiram fazer a... É. Eles bugaram. Não, você conseguiu, mas aí quando eu vi que você conseguiu essa magia, eu falei, bom, você vai ser uma boa tradutora disso para eles, mas você tem que lembrar só das partes positivas. Até quando você foi explicar a parte do yin-yang, você tem que lembrar que a parte do ruim do yin-yang não precisa mais. Agora é só 101% da parte positiva. Se o yin-yang ia de 0 a 100%, você não reconhece dentro do positivo e negativo? Não, só positivo. É só positivo. Não existe mais o negativo. O que é só positivo? Só coisas boas. Só coisas que fazem a vida ser eterna. Você está fazendo luz? Como foi? Sim. Gostei. Porque eu confio em você. Confio em você. Inclusive, cuidado com esse negócio aí, porque, ó, se você usar essa coisa apenas uma única vez por dia. Uma. Só uma. Só uma. Tem que ser positivo. Só tem positivo se você usar a minha tecnologia, que é o seguinte. Tudo que você fizer a partir da Maria Joana será 101% positivo. Se existia um yin-yang onde podia te dar a dúvida, agora esse yin-yang é apenas 101% de coisas boas. É só pode coisas boas. Se você conseguir fazer todas as funções com Maria Joana, literalmente, você vai fazer apenas a parte de cima de tudo. Mas então, quais são as partes boas da Maria Joana? da Maria Joana? Mas aí, você acha que eles estão prontos para a entrevista com a Maria Joana? Mas aí. Gostei. Você fala, essa é minha, hein? Eu gostei que você usou, mas... É. Mas o mudo está pronto? Porque por mim, ele sempre esteve pronto, mas eu fiquei analisando a sociedade deles e falei bem assim, ah, eu acho que a sociedade deles está muito quebrada e essa parte quebrada que eles tentam impor a mim está quebrada, eu arrumei para eles que estava quebrada e falei, olha, isso daí está quebrado, arrumem. E só, soltei o spoiler, porque eu, né, eu como bom gênio, eu não vou ficar levantando vigota, eu não vou ficar, sei lá, vai chustando uma bola. eu tenho várias, eu tenho infinitas. E o que está quebrado na Maria? Não, na Maria? Não, a Maria está certa, a errada é sociedade. A Maria é boa, mas se for dosada direitinho, né, uma vez por dia, não precisa duas, três, tá ligado? É, é uma só, só o backup, né? Mas, para o seu cérebro de sapiens sapiens e de uma forma acompanhar a quantidade de coisas que a Maria pode fazer, você tem que ir devagarzinho mesmo. Se você pular várias etapas, você vai ver outras dimensões, mas você não vai entender nada, porque você não tem a tradução de cada uma das linhas para chegar até lá. Você tem que ter todos os dados, tem que ter a rapimboca da parafuseta para você entender o final, porque às vezes quando se dá um pulo muito no tempo dessa dimensão, você acaba vendo muita informação durante esse x igual a tempo, mas o resto ou as outras dimensões, você acabou não, sei lá, velho, tá ligado? Mas não tem como ali que você não tem as duas dimensões? Claro que tem! Eu tenho a Facilmente Insinável, espero até, que claro, a gente vai explicar isso muito para eles. Nessa aula, nessa aula também. Que é tudo, né? Que é tipo tudo, que é tipo todas as artes, todas as ciências, todas as danças, todos os quadros, todos os 3Ds, todas as holografias, todos os cinemas, todas as porras, todos os artes, todas as duas, todas as duas, todas as duas. Gostei, prosseguem. Eu pensei, o que você quer projetar e aonde? Tudo e em todos os lugares, até respondi facinho. Claro que tem como! Não, 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 da projeção física. Também, a mesma resposta. Não, não, não. Em qualquer, sim, em qualquer linha, swipe, se vocês quiserem que eu faça um milagre ao vivo, eu vou chegar e falar, olha galera, não quero fazer um milagre, mas, bum, milagre. Aí a galera vai olhar e falar, puta merda ao vivo, ao vivo dá até mais emoção, tá ligado? Eu sou muito nova, por favor. Eu nem fumo, né? Não, porque assim, eu inclusive tô, tento te ensinar, que é melhor apenas uma vez por dia, senão tu vai dar um jump muito no tempo, mas... Uma vez, uma vez. Uma vez por dia é bom, é. Uma vez por dia, aí quem... A terceira vez é pra terceira vez. Provável. E assim, fique à vontade, né? Porque... Porque assim, o livre-arbítrio é seu, mas o que você faz com o seu cérebro, eu espero que seja dosável o bastante, pra você entender todas as etapas. Tipo, todas as etapas. Tipo, devagarzinho, todas as etapas, tá ligado? Porque, se você dá um jump muito, vou dar um exemplo aqui agora. Você foi nesse jump que você foi ali, você foi em 400 bilhões. Aí o jump que você estava, tipo, por aqui, é o jump, sei lá, 3020. Tipo, muito próximo ainda de um presente volátil, mas, tipo, vai muita coisa. porque agora eu gostei do dia, até eu, pensei em degustar mais uma marinha de uma, porque eu estou no 9.6, ou 9.3, mas poderia ir ao 9.6, caso eu puxasse mais uma única, duas vezes desse negócio. ou seja, eu, assim como o álcool e qualquer outras coisas, eu fui o ser que, como tenho todo esse fim de tempo para pensar sobre isso, eu fui resolver todas essas questões, tá ligado? Eu resolvi todas as funções que um dia, em qualquer outra timeline, eu não sei, o mundo está pronto para o 9.6? Porque a resposta que eu acho, já dando resposta para eles, é tipo, véi, sim, mas, mas, não, não, aí é o tipo de coisa que eu não falaria nem para eles, tá ligado? Ao vivo, eu não falaria isso, eu falaria desse jeito que eu acabei de falar, eu falaria, ó, essa eu não vou dizer, essa eu não vou dizer, porque como eu já dei spoiler, não é que, não é que eu seja o maior artista da Terra, eu sei que eu sou também, mas eu também sou o melhor cantor, o melhor dançarino, o melhor apresentador, o melhor stand-up, o melhor tudo, tá ligado? Ou seja, se vocês acharem que o Jared Leper é bom, vocês precisam ver o Tom Cruise, tá ligado? Porque o bicho, vou falar do Tom Cruise hoje sim, foda-se, hoje é dia do Tom Cruise, o Tom Cruise, qualquer filme que você vai ver dele, pode olhar, qualquer momento, o Tom Cruise, olha a cara que ele faz em quase todos os filmes, é dele, ele inventou aquele jeito, ele inventou aquele jeito, não existe, tá claro, tem uns que tentam imitar ele, tipo, tem um filme que o Brad Pitt tentou imitar, mas ele, ele véi, ele inventou uma coisa véi, dele, é dele, ele fez, é igual Michael Jackson dançar pra trás, é, é o Tom Cruise fez, fazer aquele negocinho assim, que ele faz, ele falou que vai sofrer, pegar as coisas femininas e tal, eu vou... mas esse foi tão cruz, quase assim, o que ele faz é pegar e jogar pra frente, e todo mundo fazendo o que? o que ele fez? o que ele fez? o que ele fez? o que ele fez? ele chegou e fala assim, foda, eu não sei, o que ele fez o primeiro, é uma pegada que ele faz, não é uma parada, eu até te decreto agora, tem uma que ele faz também, que ele fica assim, ele tá lá no meio daquela que joga uma moedinha, a moedinha sai voando, aí ele fala, au! aí ele começa lá, no meio desse clipe, no meio, assim, do nada, do nada, fica os artistas só fazendo assim, au! au! e só, durante, sei lá, dois minutos, inteiro, ele vai fazer só um grito, vários gritos, vários gritos, não, mas ele, au! é dele também, é dele, é dele! aí no calcadinho, também não sei, caramba! por exemplo, essa risada que dei agora, eu acho que, o mundo, se eu der uma risada dessa lá, eles vão olhar e falar bem assim Hello, hello, baby, hashtag Mr. Hi Por isso que o editor de vidro ao vivo ele tem que ser tão rápido, mas tão rápido que quando a gente falar, tipo assim, tá ligado aí aparece o Michael Jackson atrás, na tela aí, eu fui e falei, sei lá do Tom Cruise, aí aparece o Tom Cruise na tela do nada ao vivo projetor, querida tem, tem tela certinha, tá tudo certo o negócio fica do metade do tamanho do cinema, tá ligado porque essa merda é um projetor profissional dá pra lembrar as pessoas que quem tiver um projetor pode levar pro nosso teatro e botar em qualquer lugar são vários cria um efeito de sombras quando a pessoa passa você é viciada nas sombras você é tipo o Batman você é tipo o Batman, tá ligado o Batman também mas sabe quem é viciado na luz e ninguém percebe? o Coringa é verdade tá ligado o Coringa tá lá velho dilatado aí de repente ele cai um bumerangue do lado dele batirangue aí chega o Batman já dá um chute nele e fala assim ah brother aí o Coringa falou oxe, o que tu fez aí tu me machucou velho aí o Batman vai e fala ah, mas é porque falaram que você tá aprontando de novo aí o Coringa falou oxe, eu não tenho nada a ver com isso daí não deve ser outro Coringa deve ser outro Coringa porque eu não tenho nada a ver com essa história não aí o Batman olhou pra ele e falou eita velho não é você mesmo não desculpa o Batman pediu desculpa aí chegou o Coringa e falou bem assim ah, mas agora você vai ter que pagar por esse roxão que você fez aqui no meu negócio e esse batirangue que estourou essa gás de pimenta e eu fiquei mal assim com esse gás de pimenta brother aí o Batman né, ele é o Bruce Wayne ele é rico ele falou não, não, desculpa paguei aí toma, tá ligado aí o Coringa olhou pra aquela quantidade de dia ele falou bem assim Batman que porra é essa? aí o Batman falou assim Bruce Wayne na área porra o Batman tirou um crachazinho das indústrias do Wayne só pra mostrar pro Coringa também, claro oi? é claro inclusive holográfico vou até dar um gole na cerveja inclusive aqui, ó fique à vontade como eu vivo dizendo open bar, open food open maria open Jesus e aí sem terça porque eles vão tramar quando eu disser isso lá ao vivo eles vão olhar fique à vontade eles vão tramar quando eu falar isso eles vão olhar e vão falar bem assim ah mas isso aqui não sei o que lá isso não sei o que aí eu vou olhar e falar bem assim hello galerinha eu adorei o poder de poder rir de novo porque admito que a cerveja também chega aqui mesmo do lado é tipo espera aí menina não podia vou até esconder de você aqui tipo de uma foto mas aí a galera vai tudo tentar fumar porque eles vão falar vai que é aí vai fumar assim vai falar porra era tabaco que merda porque a gente não pode ter envolvimento nisso mas tem gente que não é profissional em saber pelo cheiro às vezes o Sapensapen evoluiu essa parte do cheiro é o parte da aula é verdade a gente pode ensinar isso pra eles e a gente tem só três três coisinhas dessas assim ó três coisinhas no meio da porque álcool a gente pode fazer open bar não pode mas a Maria Joana pode inclusive atrai mais mas a gente brigadista não vai ter a quantidade brigadista é que o Sapensapen quiserem dentro da regrinha deles lá foda-se eles querem a gente bota não tem problema tô enchendo a pessoa que sabe fazer primeiro socorro e tem e tem algum informe e tal tem uma parada de três e aumentar o lucro essa parte é com vocês eu já resolvo eu encontro tem um tem um grupo de pessoas que são bombeiros de segurança que eles vão e cobram tipo assim uma parte que eles estão assim tipo de serviço por exemplo nos eventos grandes oi? pra quem pagar de graça não tem como né tipo assim a gente a gente vai dar mostras graças a gente vai dar tipo um shotzinho de graça outro shotzinho de graça é tem é mas ó tem que ser no mínimo no mínimo no mínimo bastante para aquela função por exemplo se a gente foi e serviu sei lá uma cerveja que custa cinco reais ele tem que no mínimo pagar cinco reais não e pra ter uma parada desprezável mas de graça a gente dá uns shotzinhos eu cheguei lá com o público né e peguei e dei uma quantia e se eu ganhar uma um copo uma caneta ou algo que eu posso porque aí eu acho que todas essas coisas tem que ser tipo resumidas na hora tipo assim acho que não precisa ficar pensando essa parte porque essa parte é automática tá ligado mas tem que ser porque se eu for ter uma caneta ou não ou vai ter qualquer eu gostei disso porque me defendem do negócio eu posso comprar a caneta por no mínimo cinco reais e a ver mas e a parte de Jesus que a gente quer doar um monte de coisa de graça o que a gente vai dar de graça além de do que a gente possa fazer porque você já tá dando uma bebida né pra quem dá sem é legal é porque quem tiver a senha já pagou é quem tiver a senha já pagou aí ele pode pegar uma cerveja ou várias talvez não mas aí open bar por cinco reais como é que vai fazer então open bar por cinco reais é impossível mas se você ainda ligar com a parada sucessável ainda mais quem tiver quem tiver o copo só pode encher quem tiver com o copo vai ter o copo aí o copo ele já tem o desenho do dia cada dia tem um novo desenho de uma nova arte dos outros artistas que fizeram quadros no evento passado e aí a galera vai falar porra eu quero aquele quadro do evento passado aí vai estar né várias artes claro cada um de um artista que ganhou porque como eu já dei spoiler também a gente vai vender os quadros que foram feitos lá aí claro dentro do capitalismo a pessoa que fez o quadro beleza a gente dá o yin yang pra elas que é 50% do quadro que elas mesmas fizeram mas doaram 50% pro nosso evento porque nós estamos leiloando e nosso serviço custa 50% do valor do quadro então se esse quadro foi vendido por mil e duzentos reais 600 contos cai pra gente entende? porque realmente é isso você tá certo isso é uma parada de gestão financeira eu posso conseguir enquanto produção ou alguém dentro da equipe enquanto gostaria inclusive se alguém ficar com responsabilidade por essa parte é uma parceria de tipo não porque agora você falou dessa coisa do open bar e aí você já eu falei antes também porque tem que ser muito tem empreendedores mas tem o open bar e aí essa pessoa quem só pode pegar o open bar tem que ter um copo nesse copo tem um desenho e um QR code que garante que aquele é o único copo daquele QR code no crowdfunding também sim e de depender de mim eu ainda boto uma wallet de coin chamada electrônio impressa já com o número e senha login e senha de graça pros sapiens sapiens eu nunca medito depois de falar com a empresa diretamente dentro da produção e essa vocês vão ter que me lembrar que aí essa do QR code vocês não podem me deixar esquecer essa essa que eu acabei de falar em 30 segundos é uma das coisas mais fáceis de imprimir um adesivo que tem um QR code claro o que é um QR code é um negócio quadrático assim aí aqui tem vários quadradinhos bem pequenininhos que são únicos se você fosse fazer esse mesmo é porque o código de barra comparado com o código de barra tradicional do passado volat imagine que o código de barra vale um esse QR code ele vale tipo assim 10 milhões com o mesmo logaritmo é apenas uma imagem não é numa imagem de um código de barra antigo vem o valor de um nesse é tipo sim você pode véi estourar esse bicho de dados que ele não vai acabar nos próximos 100 milhões de anos até bem o número certinho que eu sei prosseguir vai isso aí qualquer hoje em dia gráfica essas gráficas hoje em dia eles tiveram que se modernizar então eles passaram de só imprimir coisinhas e pampletos pra começar a imprimir tudo porque eles já tinham o maquinário tá ligado então é o mesmo lugar que eles vão ter o copo também gostei gostei que aí eles já entram às vezes com os produtos e a gente bota o nome deles lá como patrocinador às vezes é melhor às vezes é melhor do que ver tentar essa coisa de entrar num acordo ou deles terem parceiros ou do quanto que a gente vai pagar mas acho que como eles podem até mais e aí a partir disso a gente vê qual é o preço que a pessoa vai pagar pra ganhar a caneca se ela der de 30 pra cima a caneca vai custar por exemplo 17 reais pra gente aí nesse open bar pra pessoa ter a caneca é porque eu gostei e eu gostei do número que você falou que é 100 reais porque assim ó de brother como Jesus eu gostaria de botar 50 porque porque aí a gente lucraria apenas 11 reais mas se a gente lucrar 100 reais a gente vai lucrar 61 reais tem de botar 100 reais e é um preço justo ainda pra eles claro porra é uma camisa uma caneca e open bar uma camisa uma caneca e um open bar é uma camisa única que também tem um QR Code e aí a cada open bar que é mais caro não open bar é tipo assim ó o tamanho do fígado deles pra eles ficarem bêbados bastante pra não conseguir mais beber é tipo 32 reais e isso assim com 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 o Skull Beats que é Topperton que tipo não chega a ser o Jack Daniel mas o Skull Beats vale tipo assim tanto pra eles beberem pra caralho a falta deles se divertirem ficarem bêbados o quanto eles quiserem e falarem não eu não preciso mais beber vai então com 50 reais a gente lucraria 11 reais com 100 reais a gente lucraria 61 reais e pra eles 100 reais às vezes ele pode comprar esse ingresso de 100 reais e aí ele vai comprar 10 e aí no dia do evento vai estar valendo 400 né 4 meses vai se ele quiser lucrar uma grana também porque é open bar open food open food opa porque open food vai custar mais 5 reais pra gente então por 100 reais tem open food por 100 reais tem open food claro não vai ser sushi mas vai ser tipo véi os negócios que valem ou seja achamos o valor ideal 50 reais é 100 open food apenas open bar caneca camisa 100 reais open bar open food camisa e caneca e assim se for no Brasil é em real se for lá na Inglaterra é em euro opa ela saiu do a Inglaterra saiu da convenção europeia que poxa Inglaterra por que que você saiu cara é melhor o planeta unido do que o planeta desunido porra por que eles fizeram isso apenas pelo capitalismo por que a Inglaterra consegue lucrar muito mais fora da da União Europeia ai a porra da Inglaterra falou assim ai eu vou sair depois eu vou sair da convenção europeia por que a minha libra vale muito mais vale muito mais que o euro ai a galera olhou pra Inglaterra e falou porra Inglaterra a gente não é só uma união de capitalismo a gente é uma união de estados é uma união de paz é uma união de coisas tá ligado ai a galera olhou pra Inglaterra e a Inglaterra continuou falando assim galera ó continuo todo o resto mas a parte do capitalismo minha moeda vale mais eu vou fazer o que tá ligado porque a libra da Inglaterra vale muito mais que um euro sabe quanto custa um euro hoje um euro tá cinco tipo isso ai a libra tá tipo sempre trinta por cento a mais do que um euro e ai em terceiro lugar vem o dólar e em primeiríssimo lugar super extra vem o bitcoin claro e mais acima disso ai não vou dar spoiler querida essa parte é toda comigo essa é a parte da empresa que nenhum outro sabe mais do que eu tá ligado a parte de bitcoin deep web essas porra de youtube e tudo querida relaxa que eu entro por nós porque eu sou o ser mais positivo do infinito então até eu na deep web só encontro coisas boas tá ligado porque eu sou tão do bem mas tão do bem mas tão do bem que toda vez que eu entrei na deep web eu procurei o que coisas boas ou coisas ruins claro que foram coisas boas eu nunca perderia o meu tempo de onisciente e usar algo negativo dentro da deep web então o que que por exemplo eu mesmo o que que eu vendo na deep web vendo imortalidade vendo viagem no tempo vendo um monte de coisa lá agora eu não vou ficar vendendo isso zinho fácil na surface porque a galera vai bugar a galera vai olhar assim e vai falar ai pera é um ser humano sapiens sapiens vendendo uma viagem no tempo no youtube eles iam travar ia dar da pripaca do chaves eles iam tipo eu tinha que fazer erro 404 ia dar tela azul tá ligado ai eu ia olhar pra eles eu ia olhar pra eles e falar meio assim véi como assim tá ligado filho e fag do chaves amém adoro até um gole de cerveja porque assim a melhor parte a melhor parte de todos são as melhores partes de todos amém essa palavra aleluia é muito forte então é e a galera fica usando à toa que é por isso que a galera não acredita mais na palavra aleluia porque muitos falsários vestidos de ovelhas usaram e ai a galera falou pera o bicho usou o poder de Jesus e não usou para o bem olha só tá ligado a gente pega no fraga ai já tem que pegar no fraga o cara quando errar joga a primeira vez tá ligado porque errou sai tem que sair de perto quem erra tem que ir saindo de perto porque ali naquele local de open bar open food imagina o cara tá bebão se tiver só seres do bem do lado dele todo mundo vai ajudar ele não vai se for um cara meio bosta o que ele vai fazer fica sei lá vai ficar filmando o cara passando mal e vomitando ou então vai ficar zoando o cara que tá no chão se for um ser positivo ele vai ajudar por exemplo eu muitos me criticaram por causa disso porque teve uma vez que eu como todo poderoso não salvei o cara que tava bêbado cara eu tava com dor nas costas eu ia levar o cara pro salmo como eu vou me machucar não a minha vida em primeiro lugar e se eu puder se tiver salvo eu vou em salvo segundo, terceiro, quarto quinto, sexto vou salvando todo mundo porque eu tenho que manter a minha imortalidade até o infinito porque vai que dá merda quem é que vai ressuscitar quem é que é o outro que sabe ressuscitar só eu nessa porra então daqui a 10 mil anos se alguém der merda aí não tem problema ressuscitar todo mundo foda-se tá ligado ressuscita todo mundo que é necessário tipo Jesus ai sem tese a buda ai porque eu sou de vocês cara é esse que é o mais engraçado não é tipo assim a galera muito procurou ai como é que ressuscita como é que ressuscita cara tem já dou um spoiler tem não tem uma forma tem infinitas formas de ressuscitar algo ah tipo é tão simples tá ligado tipo ressuscitar imortalidade essas coisas é tão fácil tipo curar a sociedade tipo ai capitalismo medicina tudo muito simples tá ligado o que grande difere os grandes dos não grandes são quem consegue literalmente no final das contas se tornar sempre os melhores positivos do infinito tipo quem consegue falar caralho véi tô foda da positividade do caralho a quatro tá ligado esses seres são os mais fodas de todos porque alguns tiraram então mas não era pra ser difícil né era pra ser fácil ai se você é tão difícil não roubar e não matar é tão difícil assim fica dando coceirinha na mão ai eu vou roubar e matar é tão difícil não matar e não roubar é tão difícil essa quest você entende é tipo é tão fácil mas tão fácil oi é difícil não é só olhar e fazer olhar e fazer ai quando ele faz dá o que? dá certo ai ele vai falar eita você falou um negócio que deu certo e deu certo de novo ai ele continua dando certo e ai nunca deu errado por isso que o ying yang tá errado porque não existe mais a dor não existe mais as trevas só existe a luz é o mesmo recipiente vamos lá traduzindo pra vocês é o mesmo recipiente aqui é um círculo não é? eu vou encher esse círculo de que? só de positividade ou eu vou perder o meu tempo com algo ruim então o ying yang tá errado há muito tempo já dei spoiler pra vocês eu já resumi essas várias vezes o ying yang não é mas tem eu adorei obrigado porque você mostrou uma metaforia que eu só conseguia ter visto de fora eu adorei mas não devia ser um desafio deveria ser tão simples não é tão simples que eles ficam até impediados do tipo de tão fácil que é tá ligado são infinitas quest são mas são tão fáceis que eles deveriam ficar impediados tá ligado a pessoa tem medo tipo enquanto humanidade mas cara eles tem medo de não roubar e não matar por exemplo é tão difícil pra eles assim não é porque assim é o medo de olhar pra ti roubando e matando tanto que as capirinhas em séries ou pessoas que roubam atuam em outras personalidades dentro de si pra poder fazer aquilo na verdade era ele mas era tipo uma outra personalidade eu gostei eu gostei mais pausa eu até falei que eu gostei primeiro do que pedia pausa porque não ia ser legal mas olha só essa parte provavelmente foi até o Freud eu não gosto do Freud eu odeio ele e aí essa parte infelizmente tem porque eu odeio ele também espero que você também odeie o Freud porque Freud é chato Freud ia ter diante Freud falou umas coisas que valiam a pena daqui o espaço temporal daqui até aqui ele começou a falar sobre os sonhos foi Jesus e antes foi Buda foi antes de Buda foi todo todo mundo todo mundo em algum momento quando começaram a usar fala eles já falavam sobre os extremos já falavam sobre as coisas já falavam só que eles não tinham metáforas por isso que eu prefiro o outro lado que o Freud porque o Freud ele usou massa o cérebro dele pra realizar algumas coisas pra dentro da sociedade mas passou também passou foi dali entre os mil e não sei quantos anos até mil novecentos e tanto passou não precisa mais então né tipo isso tipo assim e aí quando os seres por exemplo nessa não é o que querida querida somos todos iguais né e não é perante a lei é perante é o infinito nós vivos nós que somos vivos somos iguais perante a vida foda-se se você é cavalo cachorro homem mulher passarinho alienígena todos somos todos iguais e eu aceito esse negócio aí somos todos iguais perante a mim perante é o Victor Hartman perante o infinito perante a Deus somos iguais perante a vida somos iguais perante a vida tá ligado pausa metafórica que eu sou a gente eu tô de diarinha eu tô de diarinha eu tô de diarinha relaxa você tem milênios não tem nada não tem só a passada é aquela 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 então você tem que ensinar os seres a não fazerem isso é eles tem que ficar lá 24 horas por dia eles tem que ficar lá se tiver em Marte tem que estar lá tá ligado se a gente for levando todo mundo a gente vai levando tá ligado porque a gente quer aglomerar as pessoas no mesmo local a gente vai aglomerando 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 aí de repente tem 10 mil pessoas a gente olha pra todo mundo assim no Open Bar Open Food 10 mil pessoas tá ligado todo mundo soltando uma pipa tá ligado aí a galera olha assim e fala caralho por exemplo essa arte aqui foi de um cara lá de 1930 foda-se ele eu nem sei o nome dele e eu faço muito melhor que ele ou seja por isso que eu não gosto de quando dizem pra mim que eu gourmetizei uma patente que talvez entre aspas não fosse minha se fui eu que finalizei a teoria de Freud a teoria é minha se fui eu que finalizei a teoria de Einstein a teoria é minha eles não tiveram tempo pra finalizar assim porque eu acho que todo mundo é eterno né inclusive o próprio filho da puta do Freud eu não gosto dele mas Jesus Jesus cara ele é foda ele finaliza tudo tudo não né gente deixa eu pegar os meus dedos aqui não então ó vou dar o spoiler de Jesus pra você tudo não mas ele finalizou o que? o que eu previ pra ele que foi tudo que Jesus decidisse por vontade própria dentro de receptáculo realizar tudo que Jesus fez ele realizou tudo que ele queria aí tá correta a sua sentença Jesus resolveu e fez e foi e é o que ele decidiu ser Jesus escolheu pra ele mesmo o que ele queria e ele falou pra ele mesmo daqui até aqui eu vou salvar o mundo daqui até aqui eu vou fazer tal coisa daqui até aqui eu vou ser carpinteiro daqui até aqui eu vou ser tal coisa daqui até aqui eu vou ser tal coisa daqui até aqui eu vou me conectar com a hashtag oitonatio daqui até aqui ou seja Jesus ele fez tudo e continua fazendo já dando spoiler falei assim claro Jesus é infinito é mas claro eu sou muito mais que ele e Einstein Einstein porque eu tenho contato infinito com ele então eu estudei tudo que Einstein tinha tudo que Jesus tinha e falei pra Jesus bem assim Jesus tu bota fé que eu te passei nessas paradas que você mais gosta de fazer aí ele falou assim mas você passou de mim até na salvação mundial eu falei sim Jesus sim porque ele fez quanto dos 27 aos 33 eu tô aqui até hoje tá ligado eu tô salvando o mundo até hoje salvar todos os pecados da humanidade é uma cruz super pesada é mas ele fez dos 27 aos 33 eu tô fazendo até hoje tá ligado eu tô fazendo por ele ele não quis eu continuo não tem problema eu sou a porra do infinito tá ligado se Jesus não quis fazer eu faço se Einstein não quis terminar a tese dele eu termino se Tesla não quis terminar a tese dele eu termino se Buda não quis acabar de traduzir eu traduzo se Vitor Hartman fez o esquema do Steve Jobs estamos fazendo de novo vou provar isso aqui também e olha se você quiser esse negócio aqui eu te dou ele mas esse daqui tem que ser pra amanhã porque eu sou aquele economista em tudo tá ligado tá ligado tipo tudo eu sou o melhor multiplicador de dinheiro de todos de qual parte mas quando eu vi ele ele deu seu nome de seu homem da própria de Jesus não da Maria reflita sobre esse eu gostei dessa porque aí entre aspas é uma roleta roça positiva mas poxa não é facinho é facinho mas se eu mas aí eu vou ter que ensinar eles a saber de zero até cem por cento de quantos que eles estão de Maria que aí a gente pode até fazer essa piada no meio como se fosse um jogo mesmo cada um pega um imagina que tem cem cada um pega um prova e roda prova e roda imagina que tem cem pessoas provou rodou o verdadeiro vai acertar cinco pessoas um desse tamanho assim é vai acertar mas é igualzinho é igualzinho é igual um tabaco mas aí eu não quero incentivar o tabaco também a gente pode botar outra coisa tipo aquela florzinha gostosa com baiá eu não quero incentivar o tabaco porque aí é gostosinho é cheirosinho é uma florzinha e aí a gente não precisa usar o tabaco então eu não quero incentivar mas quem quiser pode eu adoro essa frase essa frase é muito minha eu já gourmetizei quem quiser pode livre-arbítrio mas lembre o livre-arbítrio só vai até o momento onde o ser não pode mais se machucar por exemplo o livre-arbítrio de beber ele não pode mais beber se ele falar pra ele mesmo que ele não pode mais beber ou se algum de nós falar o brother você não acha que você já bebeu demais? se o primeiro falar isso aí ele já para ele já para beber tipo ou dá mais né aí vai pra no máximo uma cervejinha ou vai pra uma água porque a água tá no open bar também né gente ah e os preços você falou lá então se for open bar é quem tem caneca e aí quem tem caneca é open bar quem tiver a gente faz também um pratinho daqueles dobráveis já viu é impresso na impressora 3D é bem assim é um prato que ele fica desse tamaninho assim o disco qual material? ah é polinex alguma coisa do tipo polímero alguma coisa do tipo é bem reciclável sabe é tipo detrito de reciclagem e a pessoa pode lavar? claro pode lavar aí se você fizer assim ele é desse tamaninho aí você abre ele ele vira um pratinho tá ligado já pra cima assim e aí ele limpava e o claro o open food o open food a gente vai a gente pega tudo que é gostoso pra caralho e é super barato e aí a galera tem esses pratinhos quem tiver o pratinho pode pegar quem não tiver o pratinho não pode pegar quem não tiver o pratinho não pode pegar você pode pegar o seu pratinho e dividir com um brother? pode porque aí a gente faz abundância mesmo porque é baratinho tipo um arroz com feijão com mandioca e talvez uma carninha talvez uma carninha não sei ou seja é facinho e isso vai custar pra gente entre 5 a 7 reais por pessoa por open food se a fazer no STP é que eu fiz gastronomia eu ia fazer o que? a comida uai aí não mas não talvez não na primeira edição o open food né talvez porque assim se a gente botar open food open maria jogo no primeiro aí eu acho é porque é um evento meu que eu vivo dizendo que eu gosto de juntar todos os meus eventos num só um deles se chama open maria e claro só dá pra você encontrar lá de web mas você tem um lugar eles mandam um GPS pra você do nada do nada você vai lá paga o seu ingresso aí você ganha uma senha que você tem que mostrar lá na portaria e aí você faz o seu cadastro lá se você quiser se quiser botar o nome bota se não quiser não precisa se quiser botar o telefone bota se não precisa não precisa a pessoa bota só o dado que precisa o máximo se a pessoa quiser pagar em bitcoin pode já dando spoiler de web pra vocês e aí do nada é tipo assim é caro às vezes é 300 dólares mas é open maria de todas tá ligado é degustação de maria tem hidropônico tem não sei o que lá tem não sei o que lá tem não sei o que lá cada um diferente tem uma função que a galera já detalhou tipo assim ah eu sou estudioso de maria joana eu acho que essa sensação é tanto que eles aprenderam comigo tá ligado e eu sou o maior professor do mundo então eu ensinei isso pra eles quando eles estão puxando a maria cada uma delas faz uma sensação diferente então eles são meus testers que eu chamo as pessoas se testam sabe e qual a profissão deles ficar soltando uma pipa aí eles são pagos por isso pra dizer a gente pega o metadado bota de processamento do que cada um disse sobre isso vê um padrão vê um padrão do que eles falaram que é tipo assim a cada 100 pessoas 90 disseram que a sensação é de relaxadez e de sono aí o outro fala assim ah mas o outro hidropônico ele te dá uma agilidez e aceleração mental aí o outro é bom pra malhar porque você fica lá na esteira tá ligado passou meia hora de esteira você nem viu só porque você soltou uma pipa de um THC específico juntado com as moléculas que claro só eu sei também que aí você bota direitinho as moléculas do DNA da planta pra fazer o têndra hidradenal ficar certinho pra função que entra aqui pelos nervos pelo pulmão chega a irradia até chegar no cérebro chega no bulbo ele irradia tudo de volta e fica irradiando e aí seu corpo vai sendo dominado pela Maria Joana tá ligado eu quero que tenha outra piada no nosso teatro quem quiser não pode ter ninguém chamado Maria Joana mas quem quiser pode quem quiser fala assim ah não pode mas se eu posso eu quero aí a pessoa escreve assim meu nome meu apelido meu nickname é Maria Joana aí vai ter uma hora relaxa de me lembra fala aí eu vou falar assim galera quem tem nome de Maria Joana aqui aí do nada bum todo mundo levanta a mão tá ligado aí eu falo assim caralho velho vocês são legal pra caralho porque aí fica a piada mais completa tipo eles não vão saber se eu ordenei pra ter o nome ou pra não ter o nome mas na dúvida sempre sim então tenham porque na dúvida você pergunta ah não sei quando eu vou me chamar qual vai ser meu nickname é acertou miserável adorei vou até dar uma pausa aqui nesse negócio já deu 4 e 20 4 e 20 sabe não mas pera não é melhor explicar isso ao vivo porque eu sei essa resposta eu sei porque é 4 e 20 mas você não acha que é melhor falar isso ao vivo ou claro eu posso falar agora mas aí vocês vão ter que me lembrar pra eu falar depois que vai ser a segunda vez que eu falo do milagre porque eu não gosto de ficar explicando duas vezes a mesma coisa então vamos mas aí no dia eu vou dar o resumo do que eu dei hoje porque não vou ficar explicando o repimboga da parafuseta mas por que 4 e 20 vamos lá você já viu você já viu o mochileiro das galáxias já vi pra lá tá tem uma máquina que fez a mesma coisa que eu fiz mas eu demorei tipo assim vou dar até spoiler pra você eu demorei 1.7 anos de voltas no sal contável para resolver essa questão do por que 4 e 20 eu deixei stand by aqui gigantesco eu normalmente deixo os stand by pequenininhos esse ficou gigantesco eu fiquei processando aqui toda hora 24 horas por dia fiquei processando essa informação dilatando ela de todas as funções aí eu resolvi em 1.7 anos por que 4 e 20 o mundo o universo ele ondula em várias dimensões o que a gente chama que eu chamo de ponto zero que é o no caso do universo de vocês é é o ponto gravitacional maior do universo de vocês é o ponto zero tá nessa etapa de Big Bang ele boom ele expandiu então aqui ele foi até o 2 o último ponto de gravidade desse universo que vocês estão se chama 2 mas como é que a etapa maior da gravidade a gravidade do universo de vocês porque ele funciona com várias funções mas foca na gravidade a gravidade do universo de vocês quando ele deu o Big Bang ele expandiu até o 2 eu gosto muito de dizer que foi até o 1 mas eu já vou explicar sobre o 1 ele expandiu até o 2 tá esse é o limite gravitacional de vocês o que eu chamo de futuro volátil é o último ponto gravitacional do universo de vocês desse universinho que eu também estou inclusive estou aqui dando o receptáculo de Vitor Hasma aqui nesse presente volátil também no que eu chamo de parte desse meio termo entre o 0 e 1 o caminho final é isso daqui é o 2 é o último limite gravitacional desse universo onde a gente não precisa mais usar nem x igual a energia nem x igual a combustível nem x igual a nada pra sair do impulso gravitacional desse universo o impulso gravitacional desse universo tá no ponto 0 ele é o ponto que puxa tudo de volta depois já dando spoiler pra vocês que o universo de vocês depois vai entrar em Big Crush que é quando ele volta pro ponto 0 e vocês por que 4 e 20 porque vocês sapiens sapiens tem a obrigação de chegar no 2 e já dando spoiler pra vocês final que eu queria explicar o porquê do 4 e 20 final mas vamos lá uma vez que saíram do 0 do universo de vocês a quest de chegar no 2 chegou no 2 você vai pro 4 entendeu e o 3 eu posso explicar o 3 e 1 mas os importantes é 0 2 4 e já dando spoiler pra vocês sapiens sapiens 8 16 32 64 e vai indo em progressão geométrica até o infinito sobre esses números que é o Fibonacci então é exatamente que eu resolvi o Fibonacci também por isso que eu gourmetizei porque Fibonacci Pi e Leaura é tipo coisa que na final das contas cada um vibra 1 em 3 1 em 6 e 1 em 9 mas aí eu teria que explicar sobre outra coisa que não é muito do próximo do 4 e 20 tipo faz cálculo matemático entre 4 e 20 mas é outra coisa mas você quer que eu finalizo no 4 e 20 ou de 3, 6 e 9 4 e 20 finaliza nessa teoria do 0 2 4 o que acontece se você botar o contrário isso entendeu então essa não é essa resposta toda tá é fragmento dela é o resumo do resumo do resumo do que eu posso resumir sobre isso mas aí no dia ao vivo vocês me pedem pra falar isso pra eles que aí eu explico de boa mais né do jeito mais resumido do que eu acabei de resumir porque eu também não vou ter paciência vocês vão ter que explicar isso pra eles vocês vão ter que resumir isso pra eles porque às vezes eu não vou ter paciência pra ficar toda hora explicando de novo fazendo milagre duas vezes sabe posso fazer caso a gente já olha assim e fala caralho 10 mil pessoas pronto bateu 10 mil pessoas vocês me fazem essa pergunta bateu 10 mil pessoas no evento cabe 50 lá lá é a porra do negócio gigantesco que dá pra galera ficar até dentro do minhocão dá pra galera até tá ao vivo né então se a pessoa tiver na sala de aula o professor dele lá falando e ele aqui só já atualizando porque daqui a pouco a aula acaba ele vai estar sintonizando o que eu chamo em duas dimensões que é a nossa dimensão lá no caso aqui né que ele vai estar ouvindo lá e o professor dele que tá lá dando a aula dele e o cara tá de fone de ouvido assistindo a aula de professor e assistindo a minha aula então ele tá sintonizado em duas aulas ao mesmo tempo porque as vezes a aula dele vai acabar tipo assim vai acabar 5 da tarde 5 e 10 sei lá aí ele vai sair da aula e já tava já começou né então já começou a ouvir ele caiu o meu amigo porra tá lá no youtube dele lá no meu canal nosso canal no caso agora né e aí ele entrou lá pá olhou assim pá dilatou botou aqui ficou assistindo a aula do professor e ele saiu andando 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 chegou bem perto do presidente volátil e disse bem assim você acredita que o meu professor acabou de dar uma aula sobre o que você acabou de falar nos últimos 40 minutos aí eu vou falar assim pra ele e aí vocês aprenderam meu sorriso faltou na casucidade que eu acabei de dar porque é tão simples mas tão simples mas tão simples que às vezes eles vão lembrar que o professor deles também tava com fone de ouvido tá ligado porque eu já dei muitos spoilers sério mas não é difícil que seja simples então que os professores positivos a gente sai do automático né mas o automático é bom o automático é bom ó você bota duas coisas no automático três coisas no automático cinco vai indo você tá todo no automático o mundo tá funcionando e você tá no automático só mas não existe a negatividade lembra se existe algo agora que é o automático e agora a gente só tem a opção da positividade é obrigatório usar a positividade com essa coisa qualquer coisa automática mesmo se um dia existiu é igual Judas eu nem quero saber eu nem quero saber se um dia existiu a negatividade todos os seres que estão ali vão defender a positividade e vão falar brother todo mundo vai olhar ao mesmo tempo brother tu não tá agregando positividade aqui velho tu tá sei lá atrapalhando sei lá todo mundo junto ao mesmo tempo bum do nada todo mundo olhou e falou brother você tá fazendo o que aí botando fogueira não é pra fazer fogueira aqui cara aqui é uma universidade fogueira não pode você quer fazer fogueira? aí o brother já é brother você quer fazer fogueira? eu também gosto de fogueira mas hoje eu não vou fazer não mas se você quiser fazer tem um lugar ali do lado da UNB assim ó que você pode chamar 10 amigos fazer uma fogueira ali tá ligado no final da Zazu tem um negócio ali de aeromodelismo você pode fazer fogueira lá à vontade pode botar um monte de coisa pode botar fom pode botar puta que pariu inteira tá ligado mas aqui não pode botar fogueira porque né tem uma regra a gente tá a gente botava várias fogueiras aqui mas aqui não falaram que não pode melhor não fazer vai lá fazer em outro lugar tá ligado? pode ser antifórica depois você tá lançando a outra coisa? claro eita já? já lá aqui tá aqui tá um negócio e eu darei aplausos metaforragia da carne daqui a pouco porque como eu já dei spoiler maior também o ponto de positividade maior daquele local que a gente vai tá fazendo teatro vai ser um ponto onde vai todo mundo galera vai se pegar avião da China pra falar porra velho eu vi um negócio lá um teatro lá que eles gravam ao vivo com várias câmeras e é super legal aí tem um monte de open bar às vezes tem open food e aí o cara sai da China pagou o ingresso tá vindo pra cá chegou lá chegou já falando chinês e aí a gente faz o que? pega esse cara que veio da China e bota do lado da gente e fala brother tu sabe falar português e aí eu mostro com empatia como é que fala japonês tá ligado? eu vou traduzir o bicho do nada só pela piada só pra fazer milagrezinho eu vou olhar pro brother eu vou falar fala chinês aí cara nem precisa falar português fala aí ele vai começar aí eu vou olhar pra ele beleza galera o que o bicho quis dizer é isso 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 só só pra mostrar milagrezinho de vez em quando porque ao vivo vai ser engraçado porque vou dar um spoiler pra você também muitos preferiam do tipo o negócio só assim tá ligado? que eles botavam assim ficava dilatando mas aí eu dei spoiler pra eles que ao vivo tem o que eu chamo de energias maiores energias maiores lá naquele local vai ser o ponto mais gravitacional de todos o ponto mais pessoas positivas unidas no mesmo lugar o mais pessoas juntando todas as forças pra conseguir deixar pelo menos o ambiente positivo tipo o mínimo é o mínimo de poderes que a gente tem pra fazer nesse lugar é no mínimo ser positivos né gente porque é a primeira quest a primeira quest é a positividade a segunda quest é quem paga o open bar a terceira quest é gravidade porque o bicho como eu disse na aula eles estavam vindo na aula aí ele saiu foi até o ponto gravitacional e disse e o que ele falou o quinto o quinto sexto sei lá energia energia é uma coisa muito importante e já vou dar um outro spoiler não esse deixa pra depois exatamente isso exatamente isso por isso que eu quero todas as quest ao mesmo tempo porque quando a pessoa alcança a positividade a quest da positividade ela nunca mais deixa de ser positiva quando ela alcança a quest de poder estar ali podendo open bar open food aí ela vai e faz o negócio aí quando ela vai e faz da gravidade ela vai até lá acabou de sair da aula foi até lá participou ficou lá soltou uma pipa relaxou sentou no puff né que ele diz ah pá olhou ficou olhando assim tá todo mundo passando e se já depender de mim eu boto até os pinguins dói até os pinguins que é tipo aquela galera com a uma bandeja como? gostou todas gostei gostei a cor da luz a cor da aglomeração de cores adorei não vocês escolhem ela gosta dessa cor mas claro mas ela quiser sei lá e tá de outra também não tem problema porque e se ela também quiser sempre da mesma também não tem problema porque cada um que estiver ali às vezes tá cagando pra moda também tá ligado até porque ali será um lugar de mentes abertas então normalmente quem é muito mente aberta tá cagando pra moda sabe aí eu confio em você nessa função aí você traz a cor do despertáculo mas o seu figurino pode ser tipo isso você tá mudando hoje por exemplo você falou com todas as cores então a roupa que você tiver sentindo bem dos dias pode ser? gostei dessa você pode até anotar essa eu gostei arranja outro desse você poderia estar com essa roupa mesmo é o seu figurino inclusive sim mas alguns falaram por exemplo que se eu botasse ó pela piada eu imprimisse bem aqui nesse exato local um borrão de terra marrom não ia parecer que tá sujo? sim tá sujo de verdade mais ou menos então aí até porque eu gostei do mais ou menos porque aí gera a pergunta o que é sujeira? ou seja é isso eu assim poderia imprimir um negócio aqui ou às vezes eu vou dar um pisão na lama só pela piada e tipo foda-se não tá à vontade? tá machucando? tá pegando fogo? tá sei lá um buraco negro aí não então tá funcionando foda-se por exemplo parece que eu mijei na minha perna mas é cerveja mas eu poderia mas eu poderia ter tá melhor por exemplo eu sei que eu sou o melhor de tentar perto do mundo mas eu acho que se na hora vocês me avisarem isso me lembrarem disso aí eu poderia claro talvez fazer uma função mas acho que nem preciso eu acho que vai acabar não precisando também que até é melhor porque esse trabalho das coisas virem fluindo eu acho que o mais que pode enrolar é a gente dar essas causas do metabólicas é falar de não recomendar as drogas sim e e esse momento de libertação também e positividade sim é que tá dentro da positividade a libertação sim mas a gente citar a positividade sempre é um fator bem importante eu vou te dar um spoiler mas isso você não conta pra ele 85 mil vezes dito uma coisa essa coisa tem uma teoria que se torna real sabe o placebo vai subindo tanto que passa do 101% e quando passa acontece o que bum se metaforiza dentro da realidade tá ligado prossiga tá então você vai estar o mais que você seja falando sempre precisa de um momento pra falar sobre isso o meio que isso por favor isso vocês me lembram essa parte e e da enquete né sempre essa enquete do nível de coragem da pessoa você falou assim que em algum momento e todo mundo tem que estar gravando ao vivo e aí vai ter o público da pessoa aí a pessoa vai dizer bem assim galera façam uma pergunta quem tiver sei lá na Alemanha na Índia aí o bicho vai fazer uma pergunta a pessoa fala galera eu seleciono uma pergunta de uma pessoa da Índia posso fazer? que esse é o momento que a gente pergunta alguém quer fazer uma pergunta? aí ele vai falar eu quero fazer uma pergunta que tem uma galera ao vivo aqui e teve um cara da Índia aí ele quer fazer uma pergunta aí ele traz essa pessoa aqui aí você traz a pessoa aqui e fala qual é a pergunta pergunta do indiano foi quando que vocês vão fazer um open bar open food open Jesus e um pouquinho de maria lá na Índia aí eu logo vou responder pro brother uai se fizer aí a gente já chega daqui a semana porque às vezes ele fala porra eu vou né eu sou bom e franquia também aí a gente faz uma franquia na Índia aí a gente faz uma franquia em todos os países porque às vezes se você ficar rodando o território internacional é melhor a franquia do que aí claro aí uma hora ou outra vocês também aí vai estar você na Índia eu na China ela e cada um em um lugar tá ligado e todo mundo não relaxa pode já relaxa 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 tá tudo tá tudo certo a palavra tá tudo certo é uma palavra obrigatória também tem que lembrar sempre assim tá tudo certo tá tudo certo tá tudo certo tá tudo certo porque às vezes o brother vai pisar no pé do outro aí como eu já previ ele vai ficar domarigatou domarigatou o brother que teve o pé pisado vai ficar domarigatou domarigatou aí a gente vai olhar pra ele e falar caralho velho traz esses dois pra cá agora explica pra gente por que que eles tão falando domarigatou aí eles vão falar não velho porque eu tava bebendo uma latinha aí eu pisei no pé do brother assim na hora que eu fui pegar minha carteira aí o bicho ele pediu desculpa primeiro aí eu fiquei sem jeito e pedi desculpa de volta fui eu que pisei o pé dele ele que pediu desculpa oi deve ser obrigado e domarigatou deve ser muito obrigado mas como eu já dei spoiler às vezes não interessa as palavras só interessa a empatia ó eles olharam pro outro e o cara que teve o pé pisado pediu desculpa aí o cara falou não brother eu te pago uma latinha você quer uma cerveja eu acabei de comprar uma aqui só pedi desculpa eu te dou uma latinha tá aceito aí o cara fala eu nem queria beber hoje mas já que é uma latinha eu vou aceitar aí o bicho fãs eles ficaram bebendo lá tá ligado lá pro nosso evento aí eles viraram melhores amigos agora eles vão juntos com o teatro tá ligado eles já combinam um com o outro e falam brother vamos lá pro teatro pra pisar no seu pé de novo e a gente beber umas latinhas tá ligado e não vou ficar dando spoiler desses caras também no porque né faz muito tempo que eu não rio enquanto eu tô com o negócio desse meu senhor ai cerveja eu tinha um bordão do passado que ela disse até que enjoou que era bem assim na dúvida ou seja cerveja cheiro de flores cheiro de flores são muito legais são bem assim parece que eu até tosido fiquei tonto de novo eu vou fazer um pipi quem é o próximo desse negócio hum ah não tem um foco gente é é é é é é é é porque o que não é é um mijo não vaza um instrumento musical um instrumento musical tem uma história que é bem assim que eu adoro recitar que é existe um ser ainda existe inclusive chamado John fucking Lennon John Lennon tinha uma amiga super muita coisa que se chamava Yoko Ono e aí esses dois eram muito muito divertidos vou até continuar vocês conhecem uma pessoa chamada Yoko Ono e John Lennon Yoko Ono e John Lennon vocês conhecem esses seres são seres muito legais porque vamos lá é melhor falar de John Lennon e o Yoko Ono ou gostei que você já resolveu a questão mas a Yoko Ono ela fez um negócio que não existia antes do Sapiens Sapiens sabe aquele filme que tem um cara que tá dançando dentro de um um teclado só que ele é de pé tem que tocar com o pé aí ele toca assim tá ligado e aí sabe quem fez? não sei o ator mas quem fez o teclado a tecnologia e a patente é a Yoko Ono e quem é Yoko Ono? antes disso Né? tá ligado? ou seja a Yoko Ono é um gênio ela é foda tem um outro que sabe quando você tem um monte de feixe de luz assim ó tem dez feixes de luz exatamente tem dez feixes de luz aí tá passando uma nuvenzinha aí o cara passa a mão numa das luzes faz um som já viu? não tem dez luzes assim aí a pessoa passa um negócio assim é como se fosse uma nota de guitarra se ela passa no mesmo negócio só que assim aí é outro tom é como se fosse uma guitarra de dez tons quem fez? nesse presente volatil foi foi ela fez né? opa louca não ela era um dos seres mais inteligentes do infinito um dos seres mais geniais do infinito a Yoko Ono é tipo véi é tipo véi tá ligado? ou seja a Yoko Ono tem uma terceira coisa que ela fez mas eu não vou mandar spoiler não deixa que vocês me lembrarem disso ao vivo é muito spoiler cara ela isso essa essa mesmo olha só tava lá o o John Lennon com vários tinha aquele cara que era da guitarra da mesma época dele tinha um monte de gente só os foda só os foda e tava lá Yoko Ono com o pandeiro aí a Yoko Ono aí a música é chata sabe? uma música assim meio eles juntaram vários artistas famosos pra fazer uma música juntos pra ver se dava certo ficou meio ficou bonita dá pra ouvir do nada chega Yoko Ono e fala bem assim ficou legal a música porque na gravação ficou bosta ao vivo o John Lennon chamou o Yoko Ono pra fazer aí ela disse Yoko Ono muito legal no pandeiro no pandeirinho no pandeirinho num pandeirinho com a voz e ela dançando assim parecendo que ela é indígena tá ligado ela tá muito lindo ela tá indígena a galera olha todo mundo certinho né todo mundo gravatado que era 1980 todo mundo tocando assim devagarzinho sem balançar muito todo mundo certinho e tava lá Yoko Ono vai numa rave tá ligado tava lá Yoko Ono numa rave tá ligado olha tanto que você vê no YouTube tem duas versões tem uma que é a gravação original e tem uma que é a versão da Yoko Ono qual tem mais visualização cara eu não sei mas bota John Lennon Yoko Ono e algum desses artistas de 1970 deixa eu ver pera não agora não agora não então vou então vou dizer o quarto milagre de Yoko Ono dizem que ela inventou o DJ dizem eu gosto de confirmar essa teoria porque ela foi uma das primeiras que juntou computador com música dizem que foi death punk mas antes de death punk a Yoko Ono já tinha feito uns negócios tipo DJ não é famoso hoje em dia até mais do que alguns cantores DJ David Guetta DJ não sei quem Yoko Ono Yoko Ono caralho talmente eu não mesmo agora Yoko Two Yoko Three Yoko Four entendeu a palavra? porque por que John Lennon escolheu Yoko Ono? essa que seria a resposta é fácil simples não pera a resposta pera a resposta é ela escolheu ele essa a resposta porque ela não veio pra acabar com Beatles ela veio sim mas ela também ela em nenhum segundo chegou pro John Lennon e falou assim termina com Beatles em nenhum momento ela falou isso também não foi mais ou menos assim porque achei engraçado mas ó é porque o John Lennon chegou pros Beatles e falou bem assim então eu tô agora com a Yoko Ono e ela vai participar dessa merda inteira aí a galera os produtores a gravadora deles bugou falou aí ele falou então vou fazer carrela solo com ela tá ligado ou seja aí quando a gente encontra os outros gênios a gente vai aglomerando 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 não é nunca tirar é sempre acrescentar a gente tem que sempre aglomerar alguém por isso que quando os Beatles não aceitaram Yoko Ono aconteceu o que com o Beatles acabou né porque como é que vai fazer o Beatles sem o John Lennon como é que vai fazer o Beatles sem o Paul McCartney porque assim ó vão me crucificar por isso porque eu vou falar agora mas eu tô cagando o que que os outros dois fizeram desculpa né muito me crucificar por essa que tem muito fãzinho do baterista do Beatles foda-se nem sei quem é do baixista do Beatles foda-se tá ligado a Kroos e Smash quem é o outro sei lá da banda do Guns N' Roses sei lá foda-se tô brincando foda-se também não mas pela piada foda-se claro porque a piada não é legal assim não fica mais risonha assim porque se eu falasse assim ai mas e os outros o baixinho o tecladista do Guns N' Roses era de Jimmy foda-se porque eu chamo de ao mesmo tempo ser anônimo e ter muito dinheiro porque a porra do baterista do Beatles ninguém sabe quem que é mas tá rico pra caralho o baixista do Beatles foda-se ninguém sabe quem que é mas tá rico pra caralho o baterista do Guns N' Roses foda-se o Metallica eu gosto de Metallica tem o vocalista e tem o baterista que é Lourinho Queen Fred Mercury o guitarrista o baterista e aí foda-se quem é o baixista eu também não lembro três gênios na mesma banda três gênios na mesma banda na mesma Fred Mercury o cara da guitarra que é um gênio mas eu não lembro o nome e o baterista que ele velho ele faz tá ligado ele desconstruiu as tons musicais lá e fez um negócio que eu não vou ficar dando spoiler que poucos percebem até deu uma cuspida usei a metáfora pra explicar uma ação tipo esse poder de poder rir de novo guarda pra ouvir porque eu sei que uma coisa que eu percebi o lanuagráfico é que o mais bonito do meu negócio é o que tem mais de nada né eu achava que era que se a picaria ou que se a lanuagráfica que se a lanuagráfica mas eu sou mais avisado que se eu me puxo que o meu público gosta bastante do que não que eu estou fazendo a profeia e aí eu mudei pra aquilo e falei ah eu dei de presente umas desvadas tá ligado eu dei de presente umas desvadas tá ligado gostei é verdade mas é assim que eu postei um dia de vindo do que ele é doar que ele diz um dia de vindo que ele não esquece de guardar pra ele mesmo tá ligado também não esquece de guardar pra ele mesmo que aí tem uns desvizados mais vivo e tem uns dados na bívida ele olha eu doendo e tem de falar dele assim não né cara dos meus filhos me deu dinheiro porque eu como jesus quero doar eu como jesus quando a gente dá 10 mil pessoas ela tem barra que eu fico pra dar eu dou um milho de baixo eu vou olhar assim e falar porra 10 mil pessoas vezes 300 reais eu acho que dá um dinheiro tão aí eu acho que dá um dinheiro 3, 300 reais vezes 10 mil pessoas sem contato eu acho que tem um milho que é um milho de baixo apenas 10 mil pessoas tem um milho de baixo que isso? como isso? não é de graça quem quiser ir mais de quem quiser o fre caneca, camisa open bar, open food aí a pessoa vai ter que ou comprar na hora ou ter que comprar de um ano antes a gente já planeja um ano dois, dez anos antes e a pessoa vai comprar por 300 reais oi? sim mas porque eu quero já lançar os ingressos dos eventos de daqui a um ano também já começar a venda de ingressos de todos ao mesmo tempo sabe aí a gente tem que decidir então qual vai ser o primeiro é open bar open open bar quem tiver caneca e open food quem tiver o pratinho não mas a gente não consegue um isso consegue eu fiz gastronomia não gostaria de ter feito mas sim e dá claro na real eu preciso de três dias só pra produzir uma quantidade de comida pra dez mil pessoas três dias só pra preparar os negocinhos pra enfim inclusive não aí isso que eu tô falando o mês de venda de ingressos aí né a gente já começa a fazer os de graça sem sem open bar open food ainda de graça só pra galera ficar soltando uma pipa lá com a gente pá só pra galera falar porra esse lugar é legal tipo lotado tipo lotado muito olha vai quem quiser chegar perto vai ter que entender a lotação porque não existe não existe limite se o planeta terra inteiro quiser vir pra Brasília a gente vai continuar o evento do mesmo jeito se vier 9,5 bilhões de pessoas pra cá assistir o nosso teatro a gente vai deixando ali tá todo mundo ao vivo mesmo? pode ouvir ao vivo? quem quiser tiver ó o bicho veio lá da Índia veio e não conseguiu entrar falou ah isso é muito apertado aí você tem tem área VIP tem área VIP tem área VIP tem área VIP tem entrada VIP você entra por trás só quem é VIP entra por trás vai ter camarote vai ter camarote um dia já a gente né tá vendendo os ingressos a gente bota uma área VIP assim pequena pra 500 pessoas 10 mil pessoas 500 tipo assim ó perto do palco tá ligado tipo a galera já te pagou VIP já pode entrar em cena já pode já começar o espetáculo em cena querida lá cabe assim eu imagino eu naquele local 5 mil mas como eu já dei spoiler como se tiver mais de 5 mil pessoas então na real pra mim como eu já dei spoiler pra você o palco o limite é o universo não é um local específico não é só lá não é só o planeta terra não é pra mim o limite é infinito se vier infinitas pessoas claro que tem ó deu 5 mil pessoas chegou mais de 5 mil vai ficando ou quem quiser entrando vai entrando tipo assim até onde pode claro mas né vai ter uns limites assim que às vezes né mas também não tem limite quem quiser também a gente só fala pô brother aqui é pô é parte da área VIP sabe aí ele fala não tudo bem o cara já um segurança falando pô brother aí aqui a área VIP sabe aí ele fala não eu aqui ó eu sou VIP também eu tenho caneca aí ele escaneia esse QR code vê se vai aparecer aqui no aplicativo dele se é a mesma pessoa e aí ele fala não pode entrar aqui é aquele do aplicativo mas sem aplicativo dá pro guarda olhar e falar conferir assim na lista dele aí ele olhou assim tá seu nome tá aqui beleza seu nome tá na caneca seu nome tá na caneca tem que quem comprar o nome vai tá na caneca porque foda-se vai ter um monte de arte 17 reais tem como tem e o brother lá ele já faz a arte assim você conhece sim sim essa parte eu sei caneca, camisa impressão tudo que precisar patrocinador sim mas vocês não tem que me lembrar dessa função porque eu sou jesuizinho um de vocês eu tô olhando a furinha pode também mas eu posso sinceramente falar com você pra falar com a pessoa aham obrigado obrigado nossa eu amei porque aí você massa então ali no Cia eu posso ver os contatos que eu tenho pra arranjar esse número de novo mas se eu não tiver eu arranjo da pessoa que me levou lá a primeira vez tá então eu vou fazer assim eu vejo eu vejo eu vejo o meu trabalho do local aham e assim que eu tiver algumas respostas eu já falo com vocês dentro da dos dos prêmios isso é eu gosto de chamar de prêmio eu gosto de chamar de prêmio porque dá um viés maior se a gente fala que é brinde eles vão se for prêmio porra é um prêmio tá ligado é um prêmio né é português volátil brinde é bom mas prêmio é tipo é uma medalha tá ligado é uma medalha é um prêmio tá ligado e a gente já tem que ir pensando também que quem comprou a primeira edição imagina que já está na sétima eu quero que quem entra na primeira edição relaxa que essa parte é comigo eu vou pensando nas milésimas e coisa e tal vocês vão fazendo as primeiras né e aí depois a gente vai engrenando e cada um vai ficar na sua função específica tá ligado vai tudo automatizado você vai ter o telefone de todos esses vão mandar o zap pro coordenador da UNB e vai falar brother tu queriam pegar mais cinco dias agora tá ligado aí ele vai falar não tudo bem foi mó legal aquele evento que vocês fizeram eu adorei todo mundo adorou a galera até votou em mim fui até reeleito porque aquele evento que vocês fizeram fez os alunos voltarem a assistir as aulas porque às vezes você tá lá em casa na morgação tá ligado aí você pensa ah o que eu vou fazer hoje aí você pensa porra eu tenho aula pra assistir mas se eu for assistir a aula hoje eu posso depois assistir aquele teatro lá que é do lado é tipo cinco minutos a pé eu cheguei e aí aumentou aí o coordenador da UNB foi reeleito de novo porque ele tá adotando a gente lá pra fazer o negócio também né porque essa parte do governo eu também sou bom pra caralho por isso que eu já disse eu não perderia o meu tempinho sendo vereador deputado ou é presidente ou não é se não for fazer presidente do Brasil eu não vou brincar de governador foda-se aí eu vou por exemplo governador de Brasília arrumo o Brasília inteiro tá ligado pra mesmo x igual a t porque eu poderia estar arrumando o Brasil inteiro tipo véi mesmo x igual a tempo mesmo x igual a energia que eu vou fazer mesmo x igual a paciência né porque né querendo ou não mas aí né pausa metafórica cadê o outro desse negocinho tem mais que vai chegar um brother e falar bem assim tá o meu desejo é que você se torne presidente aí eu falei assim tá contratado escolha seu ministério porque vai ter muitos pedidos desses tá ligado vai ter muitos pedidos assim e eu tô aceito esses pedidos astronômicos do tipo ah eu quero que você faça aquele turismo interplanetário que você falou eu falo beleza está contratado eu ia pegar outro desse lá por favor do acho que do azul esse vermelho aqui não está bom obrigado cerveja é bom mas água água é coisa mais nossa água é específico velho água é muito bom estar dentro de uma jornada pensada e idolatrar a água porque eu sou super hidratado hashtag hidratado conseguiu isso eu acho que é isso né e você pode pegar esse vídeo por favor também eu também estou adorando meu cabelinho teu cabelo não vou cortar não é 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 porque é sempre bom vocês lembrarem também que vários personagens são melhores é é me lembre de levar isso tá de vez em quando é a furinha tem que lembrar também de vários personagens porque mas não tem problema fazer só o seu também não porque a piada é essa muitos vão saber que a gente já está fazendo vários personagens mas você já está pronto é eu gosto inclusive mas é isso que é a piada a galera vai achar que ela está interpretando vocês lembram aquilo que eu falei de vocês dois com o resto do outro que você sim dela ficar e ela é mais séria ahhh vocês estão tudo muito sério ahhh 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 eu adorei que você elogiou ela por mim Adorei, Florinha, eu adorei ela. A princípio, o que eu sinto como um público entrou nessa atmosfera, né? Gostei da palavra atmosfera. Que foi criada por essa entrevista... ... totalmente ligada ao ponto de maquiagem, que parece que não tem nada de jeito. Você acha então que a gente tem que anunciar que o negócio está acontecendo ou a gente pode não anunciar que ele começou? Não, pode anunciar. Porque assim, então faz o seguinte. Mas essa é a questão. Eu não anuncio que começou até para manter o negócio porque vai ter o que eu chamo de pré-crédito. Porque o que eu entendi até agora da sua proposta é que você vai estar como público, né? Também. Porque você vai estar com uma roupa da onde você vai estar no dia, não vai ter um figurinho diferenciado assim, né? Com uma roupa que você vai estar no momento, não importa a cor, deixa que você seja vermelho, né? Exatamente. Tem que lembrar também. Mas vai estar com uma roupa como que estivesse no público. Mas em algum momento você vai chegar e sentar no sofá para entrevistar a tal pessoa. Gostei. Mas é quando você vai começar a falar. Gostei. Que é quando vai começar a aula de Maria Joana, né? Entre aspas. E aí essa pessoa... Porque já começou antes. Na verdade, é da fantéia, né? As pessoas não conseguem. Também. Também. Mas terão convidados especiais como youtubers famosos, o Tiririca. O Tiririca mora aqui em Brasília, ele é de deputado. Ele vai. Eu vou chamar ele e falar, Tiririca, a gente está fazendo um teatro ali e a gente gostaria muito que você fosse entrevistado pelo Jesus por uns 30 minutos. Aí ele vai lá. Ainda risco mais. Talvez ele até, ó... Tudo. Talvez ele até só te matiu com a gente. O que não pode acabar tudo, que vai estar todo mundo tão louco e meio que absorvendo essa sinergia, tudo que vai rolar. E aí talvez depois de alguns dias, ou depois de alguns minutos, ou talvez segundo, vai se perguntar. Mas já vai. Ou não, né? Ou não. Porque vai estar meio que explícito e implícito de certa forma. Gostei. Tenho um ótimo resumo. E ter mais acesso a isso. Porque eu não me importo se terá 5 mil pessoas ou se vai ter duas. Se vai ter três, se vai ter 50, se vai ter uma. Até porque vai ter a coisa sensual. Vai, é. Se você puder acessar depois. Exatamente. Mas vai estar lá. Primeiro, é... Primeiro, episódio 1, capítulo 1, do teatro, Jesus, entrevista. Ou nem precisa botar a palavra teatro, né? Não sei. Vou pensar. A gente tem que pensar nisso também. Da parte impactante da palavra. Da palavra teatro, por exemplo. Porque isso pode mudar a interpretação de quem assista ao vivo. Ou no YouTube. Vai ter a coisa do teatro também, né? Então... Em algum tempo vai rolar a coroa. A gente está ficando em todo o... Até porque, como eu já previ, o teatro... Não é que o teatro uma hora começou. Ele sempre foi. Sempre existiu. Sempre fizeram. Inclusive dentro da sociedade. E todo mundo uma hora percebeu que o teatro poderia ser domado. O teatro antes da palavra teatro era uma coisa mais... Dentro do caos aleatório. Era uma coisa mais assim... A galera não sabia mais ou menos o que fazia. Isso já veio com a polícia também. Exatamente. E aí começaram a fazer aquelas cantorias gregorianas. Depois as óperas. Depois foi chegando aqui. E aí formou o teatro que é hoje. Que é tipo o que eu chamo de... Ser vivo. É o teatro. É você... Você não precisa falar que está atuando. Você não precisa falar que está interpretando. Você não precisa botar o nariz vermelho. Você não precisa fazer a coisa. Você sempre interpretou. Você sempre esteve dentro do teatro. Você já nasceu gritando. Isso já foi uma expressão artística. Mas está intersepensando através de um homem também. Exatamente. Todas as pessoas literalmente são arte. Não é que elas estão fazendo arte. Elas são arte. O passarinho... Estão dentro, né? O passarinho que come um bichinho, aquilo é arte. Um galho que se moveu de um lado para o outro é arte. É teatro. Um trovão. O trovão fez... Bum! Dentro do magnetismo da eletricidade. Bum! Bateu no chão. Isso é arte. Isso é teatro. Isso é tudo. Está ligado? Amém. Até idolantrei o teatro agora. Só para a gente ver a significância que ele realmente representa. Para ver se vale a pena botar como nome. Eu acho justo. Sim. Inclusive, podia ser um dos primeiros, talvez. É porque aí, uma vez que a gente anunciou que algo está acontecendo, eles vão começar a achar que tudo depois também é. Porque por mim, como eu já dei spoiler aqui, isso daqui vai começar antes, né? Isso daqui vai começar antes. Aí está acontecendo muitas coisas antes também. Antes do negócio começar, já está acontecendo. Porque a própria vida, a própria vida é a arte. A própria vida é o teatro, sabe? Não é que começou uma hora ou outra. Mas vocês podem anunciar para quem vai entender isso bonéficamente. Ele teria só um elemento. Gostei. Pode ser no início. Sim. Mas depois você vai permanecer com ele até o fim? Ou não, né? Depende do que você via também. Então, eu nunca parei, na real. É isso que eu dei spoiler agora. Você vai ter elemento? Porque você mexe bastante com o seu cabelo, não é? Eu, sim, eu vou ficar, às vezes mexo, às vezes não mexo. Às vezes dá para ter capítulo que eu não vou mexer nenhuma vez. Às vezes eu vou ficar mexendo o tempo inteiro. E também você tem a coroa de saudade. É. E se vocês lembram, às vezes eu vou tirar a coroa também, vou botar em outra pessoa. Às vezes eu boto em você, eu boto no público. Eu vou, aí eu só peço, ó, devolvo depois. Então, essa parte eu gostaria até que vocês fizessem, porque eu não quero muito que vocês liguem para essa minha parte artística. Eu quero que vocês estejam, tipo assim, não, ele já está fazendo. Ele já está lá. Mas aí vocês vão fazendo essa parte mais, entre aspas, artística, sabe? Porque a arte nunca parou. A teatro nunca parou. A canção nunca parou. A música nunca parou. Por exemplo, ó, vou dar até três segundos. Então, cada um, tem essa regra, escreve aí. Todo mundo que quiser levar um instrumento, seja um violão, um kulelê, um qualquer coisa, pode levar, ir tocar, ir participar, ir gravar. Uai, você acha que o barulho pode ser muito alto? É, eu acho que o instrumento é. Né? Vai que o cara leva um piano. Um piano de cauda. Se quantas pessoas levarem um tocado, já faz um barulho. Entendi. Porque, assim, por mim, eu estaria cagando para essa parte. Mas já que a gente, né, infelizmente, tem que aceitar algumas regras da sociedade, então vamos evitar os barulhos. Não, mas é o que a gente pode usar, porque o que eu entendi da música que vai rolar é mais da conversa, do diálogo, do que vai estar rolando. Também. Gostei que você chamou isso de música e pintura ao mesmo tempo. Continue. Mas a gente pode ter um elemento surpresa, de repente. Vários elementos surpresas. Dentro da música. E dentro da arte, dentro de qualquer coisa. Qual é a sua coisa aleatória? Sim. Até um chucalho mesmo, como você falou. Ou até uma caixinha de fósforo. Caixinha de fósforo. Que ela está lá... Porque aí a gente pode ter o momento da música. Vai usar isso no teatro, como você tem o começo, mas precisa reverberar de alguma forma. Mas eu acho que o teatro de arena, a acústica dele, eu acho que é voltado um pouco mais para o lado contrário das aulas. Não, sim, mas assim, para... Das próprias coisas que eu estou conversando na sua série. Sim, porque eu quero incentivar isso muito, inclusive. É uma parada musical também. Sim. Está recendo, recendo, recendo. E uma das regras que você tem que lembrar aí. Todo mundo tem que ter um momento que, logo no início, de lembrar, galera, comecem a gravar. Liguem seus YouTubes ao vivo, usem a sua 3G, que espero que seja muito boa. E já comece a gravar você mesmo, e o evento, e todas as coisas. Sim, bem grande, bem grande, tá ligado? Tipo assim, nas 5 coisas mais importantes de todas as frases tem que estar essa informação. Levem. O brother é meu. Mas na dúvida também tem um monte de aplicativo também, facinho, que qualquer coisa eu mesmo consigo fazer. Mas eu gostaria que alguém que já goste de fazer isso, saiba fazer muito melhor, faça que esse mesmo amigo que está pensando aqui com a gente de fazer a parte do que eu chamo de câmera profissional. Ele vai levar uma câmera 4K. Não precisa ser muito, muito cuidado. Mas tem isso que é melhor, né? Sim, todo mundo... Mas tem isso que é tipo... Todo mundo tem um 1080p. Do local. Sim. Mesmo que ele não vá, a gente vai fazer de qualquer jeito. Mas, ó, uma câmera 4K que fica assim, ó, parada. Ela vai ficar parada. Só no que a gente chama de cena principal, que é aquele lugar ali que a gente... O centro, né? Então a gente vai ficar ali naquela cena principal. Essa câmera vai ficar bem próxima. Vai ficar, véi, em 4K. A pessoa vai clicar no YouTube. 4K. A imagem, sabe o que é 4K? Não. 1080p é o que a gente tem nesses celulares comuns aqui. O seu tem, o dela tem, o meu tem. 1080p. Eu acho que tem um carregador aqui, gente. Ela carrega o dela lá no meu. Pode carregar lá no meu, Fulinho. Não, eu acho que eu botei em outro lugar. Mas carrega o seu lá. A cena vai estar sendo... 4K é tipo assim, ó. 1080p. Imagina que 1080p desse tamanho, certo? Isso é mil. 4K são 4 mil. Os pixels vão ficar pequenininhos. Se passar uma mosca, se passar uma mosca, na frente da tela, a tela vai pegar essa mosca. Tipo, passou uma mosca, a tela vai ver essa mosca e vai conseguir mostrar pra galera a mosca, tá ligado? Ou seja, se a pessoa quiser ver o rosto de alguém lá, de que tava lá naquele dia, num evento de 3 mil anos atrás lá do teatro, a galera vai olhar. Caraca, velho, olha meu ancestral. Olha meu ancestral, velho. Ele tá vivo até hoje, né? Tem 3 mil anos. Mas olha meu ancestral. Tipo, o cara... O cara acabou de nascer a menos de 500 anos. Aí ele viu um vídeo de 3 mil anos atrás desse capítulo. Ele vai olhar e falar bem assim, caralho, velho, olha meu ancestral. Aí ele vai mandar pro ancestral dele e falar, olha, velho. Você tava lá, né? Aí ele vai falar, claro que eu estava. Você também. Porque eu já dei spoiler sobre o DNA. Todas as conexões de DNA são aglomeradas. Desde o início do primeiro DNA, por exemplo, de um sapiens sapiens, de um leão. Todas as gerações de todas as especificações dentro do DNA estão dentro do primordial. Os primordiais foram evoluindo. E aí, de repente, os DNAs acabaram dando atributos aos seres. Por exemplo, tem um leão que é albino. Por quê? Porque dentro do DNA deles tem um atributinho ali de adaptação que ele precisava lá na neve, por exemplo. Tá ligado? Às vezes dava nevasca. Aí se ele era branco, por exemplo, os ursos polares e os ursos normais. Por que os ursos ficaram brancos? Porque lá na neve era mais fácil capturar uma foca. Quando ele ia bem devagarzinho, assim, só tinha dois pontinhos pretos, né? Que eram os olhinhos dele. Mas de resto ele olhava, fechava. O bicho olhava. Não via nada, né? Porque o bicho tá branco. Aí ele continuava. Aí ele dava mais alguns passos. Aí o bicho olhava de novo. Sem nada. O bicho tá tranquilão. O urso chegou nele e fez o quê? Levou, arrastou pros bebês. Ele comeu, claro, o filé. Os bebês comeram o resto. Mas eles fizeram o quê? Esses bebês se procriaram. Porque os bebês marrons morreram. Porque o bebê marrom foi tentar caçar uma foca. A foca saiu correndo. Aí ele ficou sem comida. Tentou de novo e 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 ficou sem comida e morreu. Aquele frio todo. Precisa de gordura corporal. Precisa comer uma foca pra congerir a gordura. Aí ele fica quentinho e pode hibernar dentro de um iglu. Iglu. Aí o bicho foi e ficou lá. Hibernou, procriou, teve filhotes na neve. Bum! Por exemplo, onças pintadas. Onças pintadas evoluíram aquela camada pra quê? Pra se camuflar na floresta, tá ligado? Porque ela ficava paradinha ali e parecia barro. Parecia barro sujo com umas pedrinhas. Aí ela pausou ali. Ela pausava ali, aí o alce passou. Aí ela olhou pro alce, o alce foi, não viu nenhum peregrador. Comeu a plantinha. Ela ficou assim, ah, daquele jeito que eu dei aqui no bolso. Ficou lá, né? Ficou assim, isso é seu nome. Qual é o nome? Ruminando. Ela ficou lá, é, ruminando. Aí a onça foi devagarzinho. Devagarzinho, 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 devagarzinho. Parou, porque o alce olhou. O alce olhou, ouviu um barulho, né? O galho quebrou. O alce assustou. Olhou, não viu nada. Comeu mais uma graminha. E a onça chegando perto. A onça chegando perto, tá ligado? Do nada, do nada, a porra da onça dá um surto gigantesco no alce. O alce tremulou, velho. Caiu no chão e falou, ixi, fudeu. O que eu faço? Aí a onça fez o quê? Mordeu o negócio aqui, deu uma balançada, sentiu que deu uma quebrada e deixou o bicho ali, sangrando. Aí a onça foi, os filhotes chegaram. As onças chegaram. Todo mundo começou a se alimentar naquele negócio. Foi-se um alce. Tô brincando. Aí o... Que foi uma piada dentro da 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 piada. Que foi, pera, aqui o negócio. Um brinde a todo tipo de vida. Por isso que nós, sapiens sapiens, temos a obrigação de começar a fazer alimento de coisas que não matem. Vou dar um spoiler. Aí você imprime essa porra e cume. E ainda pensa, caralho. E tem que ser de carbono. Carbono. Não é? Fiquei de carbono, proteína. Então, eu fui sintetizei, botei na impressora 3D. Ela imprime, já o DNA certinho. Sem matar nada. O bicho nem pistou, fica vivo. Já vem pronto. Já vem assado. Já vem fritado. Já vem com gosto de McDonald's. Já vem com gosto de Burger King, essa merda. Aí você quer... Dá pra imprimir pão? Dá. Claro que dá. Mas, né? Tem jeito de fazer pão melhor de outra forma. E você não usa a impressora 3D pra imprimir o bife. Aí você imprime o bife e as impressoras 3D. Usa um outro mecanismo pra imprimir o pão. Aí você imprimiu o pão. O pão tá pronto. Em menos de meia hora. Aí você olha pro pão e fala bem assim. Nossa, que pão gostoso. Aí você corta duas fatias do pão. Pega a porra do bife. Bota no meio. Enche de ketchup. E começa a comer assim como se fosse amanhã. E é mais mole do que filé mignon. É gostoso demais, velho. Você precisa ver. Claro. Mas é claro, querida. Acesso infinito, tá ligado? Mas como vocês são positivos, aí acho que é até aceitável. Vou dar um spoiler. Quando você tá na nave, você olha assim, pá, aí você, tipo, véi, aí você come aquele filé e fala, puta que pariu, véi. Pausar essa metafórica. Ah, gostei. Ah, gostei. Então vamos, mas eu tô num 8.6. Vou a um 9.5, tá ligado? Porque você poderia, claro, ter substituído essa palavra por Maria, mas... Maria e Joana, porque... A entrevista com a Maria... Ah, Joanete! Pois é, pá, risada. A risada, cara. Só a risada é uma arte. Só a risada. Só a risada. Tchau, vou dar um spoiler. Chega um brother lá e aí a gente vai assistir um stand-up dele. Ele passa 50 minutos fazendo o quê? Rindo. É maravilhoso, você precisa ver. Uma das. Uma das. Não, exatamente. Eu ia falar uma das, saiu a mais, mas... Aham. Você entende, não é? Aham. Você ganha isso? Errei. Porque eu ainda sou o sapiens sapiens, então eu errei o lugar que era pra levar esse negócio. Porque... Não fuma deitado. Pois é, velho. Então, a gente podia ter umas regras dessas, ó. Não fuma deitado. Agora vai estar todo mundo sentado. Então fuma deitado. Ou melhor, não fuma. E os fumes também. Não sei se vai ser de boa, velho. Então, os fumes vão chastar quem a galera disse. Pega aquele meu negocinho aqui, pra pontas. Pra pontas. Pontas pode falar, não pode? Não pode. Não pode. Porque a boa... A boa... C-O-N-H-A... Porque assim, eles não podem processar a gente. Se eu falar boa... C-O-N-H-A... Porque eu, como um bom juiz, já pensei em tudo isso também. Isso, tem até uma... Nossa, valeu, Juiz. É, ó... Tem até uma Mariazinha aqui, tá ligado? Adorei, Juizinho. Parabéns. Ah, peraí. Eu não sei como você vai me parar aqui. Não, então essa ponta apareceu... Ela estava bem senão. Já fui para o 9.1. Chegarei ao 9.5. E Google Power Rangers. Power Rangers. A data Power Rangers aí. Porque Power Rangers são o quê? São coloridos. O que que é Power Rangers? Eles são coloridos. Tá, e o que tem? Que é um bordão. Que é tipo assim, ó... Todos que estiverem lá já se tornam Power Rangers. Tá, porque eu só estivei Power Rangers. Isso. Porque a gente é a favor de todos os credos, de todas as cores, de todas as ideologias positivas, de todas as coisas boas do infinito. A gente... E eu sou tipo o Zordon. Já assisti o Power Rangers? Tem o Zordon. Eu sou o Zordon e aí tem os Power Rangers. E aí todos os Power Rangers podem ser da cor que quiser. Pode ser verde, pode ser azul, pode ser lirais, pode ser transparente, pode ser da cor que quiser. Porque a gente aceita todos os positivos. Mas tem vermelho? Pode ser vermelho também. O vermelho é nosso Judas. Pronto. Dentro das cores, o vermelho é nosso Judas. Porque vermelho significa coisas ruins. Que é tipo dor, morte, vermelho, sangue. Se a gente está vendo um sangue, a gente não devia ficar vendo sangue. Não, mas devia. Eu estou do meio de eu tudo gostando para aparecer o sangue e rir. Não, ele vai continuar ali. Quando ele aparece, eu gosto que você devia. É o maior prazer ver aquele envermelho. Ah, entendi, gostei. É tipo um alívio. Ah, adorei. E essa Maria? Ela está aqui, é só um pene longo gordo. Mas... Né, velho? Então, no nosso teatro também tem que ter um negócio que a gente fala bem assim. Quem quiser pagar com a sua arte, pode pagar com a arte. Por exemplo, custa 300 contos. Aí o brother, sabe aquelas artes que ele bota num pano? E aí tem vários desses negócios. Tem brinco, tem colar, tem um monte de coisa. Tipo, tudo artesanal e reciclável. E da floresta, coisa e tal. Tipo, esses negócios. Aí o brother falou, galera. Eu não quero pagar com 300 contos, não. Eu quero pagar com a minha arte. Eu estou doando todas essas artes aqui que eu fiz. Dá mais de 20 artes, né? Cada uma delas aí deve ser uns 30 reais. Aí eu estou doando tudo aqui, ó. Estou doando todo esse negócio aqui para vocês. Se vocês leiloarem, vocês vão leiloar? Não vão? A gente vai leiloar, inclusive. Tem que ir. Aí a gente fala. Ou bota isso lá num papel de regras. Ou a gente avisa ao vivo. Porque... Acho que em todos os lugares. Talvez. No crowdfunding também. Mas vamos lembrar disso ao vivo também. Tipo assim, quem quiser, na próxima evento. Em vez de doar dinheiro, doar a sua arte. Porque o ingresso, nada mais é também do que uma doação também. Eu acho que eu vou até... Que agora eu fui a um 9.3. Ó, eu vou coisar esse. Mas vamos até só até a metade, tá? Eee! Eee! Adorei! Amei! Amei demais, tá ligado? Porque querendo ou não, a gente tem esse bordão também. Que Jesus salva. Jesus é super salva. Ah, Jesus é ótimo, vai. É, de tudo que eu tenho lido, estudado, pesquisado e negociado. Ah, adorei! O mais que eu tenho hoje dando é isso, da positividade, gente. Sim, gostei demais. É uma das mais poderosas que me existe. Algumas das. É, é uma das, é uma das. É tipo top 100. Tipo top 100. Tipo top 100. Ela... Às vezes top 3. Muitas vezes. Mas a fé, por exemplo. A fé, cara, é muito mais poderosa que a positividade. Mas você precisa ter fé na... É, você precisa ter fé na positividade. Porque a fé é uma Jinkidama. O outro é um... É um... Kamehameha. É, é, exatamente. É que às vezes a gente tem fé, mas a gente tem fé em parados que não são humanos, né? Você conhece o Goku do Dragon Ball? É. Então, você sabe a metáfora do Jinkidama? Não lembro, mas... É assim, ó. Ele tem lá os chakras dele, com o poder dele, que ele joga todo o poder do corpo dele na mão dele. E ele fica concentrando, dizendo as palavras. Kamehameha. Aí ele concentrou um monte de poder e soltou. Já Jinkidama, ele solta todos os poderes dele numa bola gigantesca em cima dele. Mas quem manda o resto da energia é todo o planeta. É todo o universo. Aí tem um capítulo que ele tá na Terra. Aí todo mundo da Terra levanta as mãos pra jogar energia positiva para o Goku acabar com o Frieza. Porque o Frieza queria dar uns vacilos no planeta Terra. Aí o Goku, por mais que ele seja super poderoso, ele vive na Terra, não vive? Então ele não vai defender o lugar que ele vive? E todas as pessoas que ele gosta? Então ele vai, ficou super poderoso. Só que cada vez ele vai ficando mais super poderoso. Porque o Goku, ele é aquele que mais se especializou em sempre evoluir depois do Sanseya. É ele o Sanseya, tá ligado? Qual é o Sanseya? O Guerreiro das Estrelas? É aquele casu. É o que tem o Pegasus. Meteoro de Pegasus! Então, esse é a mesma coisa. Toda vez que ele toma uma super porrada, toda vez que ele vai enfrentar um cavaleiro de ouro, ele vai tomar uma surra do cavaleiro de ouro, tá ligado? E quem ganha no final? Ele. Por quê? Ah, eu odeio isso! Não, isso é legal. Isso é legal pra caralho. Isso incentiva os positivos. Mas eu não consigo isso na vida. Isso sempre acontece comigo. Eu tomo porrada. Então. Mas eu não quero mais. Relaxa, com o dinheiro eu vou ensinar pra você o poder do capitalismo. Porque ele só fica que bom. Tá ligado? Ó, 10 mil vezes 300. Dá quanto? Faça os cálculos de Aristóteles. Vai! 300 mil? 300 mil. 300 mil. Cada um de vocês vai receber uma fração desses 300 mil. Vocês vão olhar pra isso e falar, porra, eu ganhei 10 mil reais. 10 mil reais é bom, não é? Porque de resto, é investimento. Com o resto, eu vou pegar e comprar três startups. Uma de aplicativo. Outra de eventos maior que a gente. Porque, claro, a gente acabou se tornando uma empresa de eventos também. Mas a gente vai comprar uma que já tá no mercado há mais de 20 anos. Que tá ainda falência, porque os maiores gênios daquela empresa vão, sei lá, ficando velhos e se aposentando. E aí a empresa não vai conseguindo mais dar certo, porque quem fazia a empresa dar certo são aqueles gênios que estão ali na empresa, tá ligado? Não tem... Aí aquela galera vai se aposentando e aí a empresa vai à falência, porque vai entrando uma galera nova, mas a galera nova, às vezes, não... Também. Também. Porque sim, as patentes também, claro, seriam uma parte de vocês, porque eu sou Jesus, né? E aí, por exemplo, deu, sei lá, 70 mil, né? Então, deu 100 mil, ou 300 mil, né? Que você falou? 300 mil. Eu peguei 200. Eu peguei 200ão, assim, ó. Comprei três startups. Cada uma valia 66 mil dólares. Deixa eu botar aí, porque... Isso. Porque a piada... Oi? É com Z ou é com X? Vamos lá. Não, mas por que você não botou pra ela? Você que falou que você queria botar. Não, bate aí. É porque ela também sabe essa senha. Se eu soubesse que ela sabia, que você sabia, que ela sabia, que ela saberia da senha. É porque eu já tô pensando em, como já disse o spoiler, em larguíssima escala. Tipo o Justin Bieber mesmo. Tipo um Caetano Veloso. Tipo, Caetano Veloso estaciona carro no Leblon. No Globo.com, assim, ó. Bem grande. Caetano Veloso faz um negócio. Aí eu olhei pro Caetano Veloso e falei bem assim. E aí, Caetano Veloso? Você viu que eles fizeram a piada lá do negócio? Então também seja com Z. Não, Alô. Em vez de X, tente com Z. Porque o spoiler é que, pra negócios, a gente tem que lembrar sempre de quem? Quem é o deus do catanismo antes de Vitor Hartmann? Spirit Jobs. Reposta facinha, tá ligado? Eu nunca vi. Spirit Jobs! Ó, vou te testar agora. Qual é a marca que o ser... Ó, o ser não tem grana nenhuma. Tem zero grana, né? O ser tem zero grana. Zero grana. Zero dinheiro. Aí ele acaba de conquistar os seus primeiros 3 mil reais. Qual é a primeira coisa que ele vai gastar? E ele não tem nada. Ele não tem nem... E como que você faz hoje em dia, enquanto você não tem um monte de internet de graça na rua, pra acessar a internet? Um celular... Gostei. Dados... Então, não gostei da palavra celular. Né? Celular. Hoje em dia eles chamam de smartphone. Mas eles sabem o que significa, em português volátil, uma palavra chamada celular. Qual é o bem de consumo primário, quando ele ganha primeiro dinheiro, de verdade dele? Qual o bem de consumo desse comode, desse presente volátil, dessa existência, dessa linha temporal, dessa relatação do tempo, mais valioso que ele mais faz? A primeira coisa, a primeira coisa, ele não tem nada. É a primeira coisa que ele compra. Celular. De quem? Do Steve Jobs. Ele é o deus do capitalismo. Antes de mim, claro. Agora eu, ele é esse na segundo lugar. Eu, né? Porque eu tenho backup dele. Então eu sei tudo que o Steve Jobs sabe. Eu peguei todas as tecnologias de Jesus, Einstein, Therese, Buda, Vitor Hasma, e mais do Steve Jobs, e falei bem assim, se, ó, vou até te ensinar agora pra vocês, ó. Se o Steve Jobs sabe, Jesus sabe, eu dou uma confirmação positiva. Se o Steve Jobs sabe, e Einstein sabe, eu dou uma confirmação positiva. Se... E aí vai indo nessa função, tá ligado? Porque sim, eu fui o 9.5. E vocês? O 9.5 de Maria e 1.8 de alcohol. De cerveja de presente volátil. Porque os números de Aristóteles são engraçadinhos, né? Ah, Aristóteles gourmetizou os números romanos e botou em de zero até 10. Porque antes de Aristóteles, os caras chegaram e falaram bem assim, ai, mas os números romanos, a gente já tá usando aqui. Chegou o filho de uma rapariga de Aristóteles e falou, foda-se os números romanos. Eu gourmetizei aqui em ângulos. O 1 tem ângulo 1. O 2 tem ângulo 2. O 3 tem ângulo 3. O 4 tem ângulo 4. O 5 tem ângulo 5. O 6 tem ângulo 6. A galera olhou pro Aristóteles e falou, caralho, eu gostei, hein? Ai adotaram a tecnologia do Aristóteles em vez de números romanos. Ai a galera desse sapiens sapiens falaram bem assim, ah, mas de zero até 10 de Aristóteles, mas e os números romanos? Foda-se. Foda-se os números romanos, tá ligado? O Aristóteles fez essa. Essa nem foi o Vitor Hatch, só tô deduzindo. Essa foi o filho do rapariga do Aristóteles. Só traduzi ele aqui de como ele gourmetizou os números dele, até maior do que os números de romanos. Porque na época, Júlio César ainda era um endeusado. Naquela época, era descendente de Júlio César que comandava o Roma. Ai a galera olhou pro Aristóteles e falou bem assim, mas Aristóteles, a gente ama Júlio César. Ai Aristóteles olhou pra eles e falou bem assim, foda-se, eu sou melhor que Júlio César. Ai a galera olhou pra ele e falou, caralho, Aristóteles. Caralho, Aristóteles, que porra é essa? Ai o Aristóteles foi e falou bem assim, uai, tem a tecnologia de Vitor Hatch no coração, meu Deus do céu, tá ligado? Ai a galera olhou pro Aristóteles citando o Vitor Hatch e falou bem assim, caralho, Aristóteles. E parei de falar de Aristóteles hoje, porque, né? Até pude sorrir. Essa risada autêntica do Tonto Falei, que eu não mostro quase nunca a minha risada, tá ligado? Mostrou outras, por exemplo, essa risada foi de Jesus. E um pouquinho de Einstein, claro. Tá bom, um pouquinho do Espírito do Tesla. Tá bom, um pouquinho de Buda também, gente. Tá bom, um pouquinho de Tássaro também. Tá bom, um pouquinho de todos os maiores Believers do Infinito, porque estou no 9.5 e no 9.5 é muito engraçado. Porque há quanto tempo não uso essa arte nesse ambiente volátil? Porque, literalmente, eu não vou dar esse spoiler, tá ligado? Winnie Wonka. Adoro Winnie Wonka. O Winnie Wonka, vou explicar pra vocês, é bem assim. O Winnie Wonka, traduzido por Vitor Hatchman, é bem assim. O Winnie Wonka é um cara, é um ser, que tem uma fábrica de chocolates. As plantas são de chocolate, as árvores são de chocolate. É, uma fábrica de doces. Eu prefiro chamar a fábrica de chocolate, porque essa palavra aí de cinco letras, que começa com D.O., talvez eles achem pejorativo aqui no passado volátil. Aí eu, como bom exerçor da tecnologia infinita, claro, estou cagando por direito deles, mas algumas dessas regras eu acho que dá pra fazer. Porque essa, assim, não vai gastar muito x igual a tempo pra mim, tá ligado? É só pela piada, tá lá a regra deles. Ah, é só eu não fazer, tipo assim, só eu continuar positivo e tá dando tudo certo. Tá ligado? Ah! Esse foi um dos maiores spoilers que eu já dei na história da humanidade, desse presente volátil, dessa linha temporal, nesse específico hashtag, e admito que agora o álcool está do nada, 3.2, e a Maria ainda está 9.5, de 0 a 10, claro, de Aristóteles. Eu gostaria. Como? Eu gostaria da Maria. Eu gostaria da Maria. Eu gostaria da 25 letras. Adorei como ela contou 25 letras volátil, só faltou citar o hashtag e o hashtag. É uma regra, inclusive, tem que botar aí, ó. Sempre citará no hashtag e o hashtag. Que aí é o meu tiririca, sabe? Essa é a minha parte cítica de tiririca, que é... porque entra muito na explicação da arte autêntica do que estamos fazendo, que é... Cara, é a primeira vez que o Serençapim vai realizar a nossa função como se fosse o Silvio Santos mesmo, mas literalmente está lá Silvio Santos. Do nada, o Silvio Santos começa a citar Einstein. Aí a gente olha para o Silvio Santos e fala assim, Silvio Santos, cadê? Aí o Silvio Santos fala bem assim, aí a gente olhou para o Silvio Santos e falou assim, Silvio Santos, é igual a MC ao quadrado. Aí o Silvio Santos olhou e falou bem assim, VitorHatma e diz que você tem que botar colchete, é igual a MC ao quadrado, fecha colchete, aí em cima está elevado a X e em cima de X está elevado a hashtag VitorHatma, em cima de hashtag VitorHatma está elevado a infinito. Esse é o maior cálculo que lá, naquele lugar que a gente vai fazer o evento, a galera vai estar saindo da aulinha deles assim de, ou de matemática que eu chamo, e aí o professor dele estava lá me traduzindo de New Mathematics, que é a nova matéria. New Mathematics. Aí o professor voa e fala assim para ele, nessa aula agora de New Mathematics, o hashtag VitorHatma diz bem assim, agora que vocês têm os números de 0 a 100%, lembrem-se sempre de quase qualquer cálculo, dependendo da linha temporal de hashtag VitorHatma, guardem só para vocês esses números de Aristóteles. Não fiquem dando esses spoilers para a galera que estiver assistindo a gente ou que não tivesse tornado ainda esse ano de 101% positivo, porque esse tipo de tecnologia não pode cair em mãos erradas, tá ligado? Usei várias coisas que tem um filme chamado assim, Austin Powers e o membro de ouro. Austin Powers e a lei universal. Austin Powers e a graduação do tempo. Então, essa piada, adorei, você acertou. Austin Powers é um ator que existe dentro dessa realidade. você acertou. Agora, você acertou rápido. E eles, demoraram quanto tempo para entender? Entendeu? Espero que sim. Espero que vocês consigam traduzir para eles o mais positivo possível e sem ter razão de qualidade, porque às vezes eu não vou gastar X igual a tempo para seres que não têm fé. Eu não vou ter X igual a tempo para seres que não têm fé. Cara, é muita energia para eu... Eu prefiro gastar com vocês que têm fé. Porque quem tem fé é foda. Quem não tem fé ou está fora ou explica em vocês. Eu já perdi essa fé nesses seres. Agora, eu só vou explicar coisas para os melhores. Eu não vou perder tempo explicando tempo em boca da parafuseta para um sapi em sapi que não mereça. Né? Tem várias regras. e a metáfora disso daqui é uma metáfora completa também, mas... Mas, inclusive... Ah, turismo! Puta que pariu! Turismo! Pula que eu espalho maior é isso. Vocês cuidam dos 300 primeiros anos e eu vou e já penso no resto. Menos de 300 anos para mim é pouco. Tem que ser turismo interplanetário, tem que ser levar o teatro para Marte, tem que ser levar o teatro para a Disney, tem que ser levar o... Querida, a Rapunzel está aí, a Rapunzel está aqui, a Rapunzel ela chegou e fez bem assim, chegou lá um cara e olhou para a Rapunzel e ela estava assim, jogando os cabelos e só. Aí ele foi e perguntou para a Rapunzel bem assim, e aí Rapunzel, o que você está fazendo? Aí a Rapunzel logo arremessou para ele assim, eu estou dançando e cantando aqui. Aí a galera olhou para a Rapunzel e falou assim, Rapunzel, e foi. Por isso que tem que ter essa regra aí no nosso evento. todo mundo tem que estar fantasiado do que quiser, mesmo que seja de pessoa normal. Se a pessoa quiser se fantasiar de pessoa normal, não tem problema, tipo a gente, a gente está normal, mas se quiser ir fantasiado, melhor ainda. Chega o cara de Goku, chega o cara de Sensei. Eu estou muito bem com a Marte, com a minha Marte. Uai! Dá para comprar, uma viagem para a Marte nesse exato segundo, tá ligado? Aí lá, o que tem para fazer em Marte? Então, tem muita coisa. Em Marte, tem muita coisa para se fazer. Às vezes, eles fazem tudo que eles têm que fazer para manter tudo funcionando, que um tem que ficar limpando os filtros de ar que estão pegando a atmosfera de Marte e filtrando o ar para eles. Aí o outro tem que ficar responsável pela parte hidropônica que está ali naquela função onde essa semente, essa coisa, essa coisa que está nascendo para gerar produtos de alimentação para os sapiens sapiens morarem em Marte, estão, pera, eu dou esse tipo de spoiler todo? Você acha que o mundo está pronto para o resto do spoiler desse? Porque dá para eu gourmetizar aqui no passado volátil, sabe? É uma das coisas que só eu, a NASA e o Elon Musk conseguiríamos fazer nesse presente volátil, nesse poder agora aqui desse presente volátil. Tipo, só eu, a NASA e o Elon Musk conseguiríamos fazer turismo interplanetário para os sapiens nesse presente volátil. Então, eu acho que o mundo possa me roubar isso até meio fácil, porque vai chegar um brother, vai falar para o Elon Musk e aí o Elon Musk vai contratar esse brother que pegou a minha ideia para ser contratado. Aí eu vou olhar para ele e falar bem assim, brother, mas você vai à falência, porque você não vai saber explicar o resto da repimboga da parafuseta, porque a ideia é minha. Aí o brother vai olhar e falar bem assim, mas é porque eu achei que o capitalismo eu falei, opa, pera esse cara, tira ele daqui. Tira esse ser daqui. Todo ser que for negativo e roubar, a gente foi e olhou um cara lá. Aí lá tem várias coisas, né? Está tudo, às vezes, tudo no chão. Às vezes, está tudo no chão, às vezes, está tudo na mesa. Aí a galera foi, olhou e falou bem assim, aí esse negócio aqui, gente, de quem é esse negócio aqui? Posso ficar para mim? Aí todo mundo olha para ele e fala bem assim, esse negócio é para todo mundo. E só, ele já entendeu. Aí, a partir disso, ele pode pegar isso e falar, sério, eu posso mesmo? Aí a galera fala, pode, é seu, é nosso, é de todo mundo, tá ligado? Vai. Eu vou no 9.6, que agora eu estou no 9.4, mas aí eu, também, mais duas, que eu tenho que calcular certinho, certinho. Eu tenho tanto domínio da minha mente e da minha alma, do meu receptáculo, que eu sei exatamente qual é a quantidade de energia que eu tenho que entrar em sinapse com o meu cérebro para realizar todas as funções de milagres ou de magias ou de qualquer coisa que eu faça, tá ligado? Pausa metafórica. E parei. Mais um negócio. Então, vale uma última, por favor. E vamos ser econômicos. Essa é uma das regras também. Sejam econômicos, porque às vezes, as dilatações das imagens da imaginação do infinito, às vezes, elas estão num gráfico de 0 a 100%. Sempre que eu faço assim, é porque eu estou fazendo um gráfico de 0 a 100%, tá gente? Já para vocês decorarem. Fiz assim, é um gráfico de 0 a 100%. Onde aqui tem o 0 e aí o negócio vai indo acima, tá ligado? Ele vai se arrastando próximo do 0, muito tempo, muito tempo, muito tempo. De repente, ele começa a subir. Quando ele começa a subir, ele começa também a subir muito rápido. E a positividade está aonde? Está sempre acima, porque a positividade é uma das substâncias que eu, como todo poderoso, peguei toda a energia de toda a positividade do infinito e fui juntando. É igual garimpar ouro, é igual garimpar diamante. Mas tem que economizar ou você tem que economizar tudo? Tem que economizar tudo. Até a positividade? Não, a positividade vocês podem usar à vontade. Tem várias outras coisas? Não, tem várias outras coisas, tipo, sei lá, amor, capitalismo, tempo, gravidade, dimensão. Como? A piada é que é 101% de capitalismo por Steve Jobs. Mas isso é apenas 1%, 101% Eita, quase dei o número. Vou dar, foda-se. 101% significa 1. Vocês saem do 0 e vão para o 1. Acima de 101%, vocês saem do 0 e vão para o 1. A partir do momento que você passou do 101%, você chega no início do 1 até o 2. O 2 vai até, sei lá, Aristóteles, 1,99999999 infinitamente alguma coisa, sabe? Só que lembre-se desse gráfico também, que sempre que vocês estão chegando muito próximo do 101%, pela piada vocês percebem que fica ainda mais difícil, mas fica muito mais lucrativo também, mas fica muito mais específico, mas fica muito mais positivo, muito mais bondoso, muito mais tudo. porque literalmente todas as coisas e pessoas que conseguem realizar as funções da positividade infinita, significa que sempre tudo vai dar certo em qualquer linha dimensional, sabe? Porque eu, como tenho todo o poder aqui de gravitar tudo isso, eu foco em que todas as coisas positivas do infinito vibrem em todas as frequências positivas para todo o universo, para todas as dimensões, para todo o multiverso, para todas as linhas temporais da minha máquina do tempo, por exemplo. então quando literalmente as coisas vão acontecendo, as coisas vão indo, vão indo, vão indo, vão indo, vão indo, aí eu olho para elas e falo assim, e aí galerinha, qual é a dúvida? Aí a galera vai e fala bem, é que eu estou indo para frente, eu estou indo para frente, eu só olho de vez em quando, de vez em quando, e falo assim, galera, aí eles vão e falam assim, ok, e aí eu recalculo, porque eu recebo spoiler também, né? Eu recebo spoiler, então querendo ou não, eu aceito a dimensão, aí eu vou e, né? Decape, e eu continuo para frente, porque para frente é o único caminho da positividade, e usei a palavra único, esse negócio, nem vou fazer milagre duas vezes, já falei, a positividade é literalmente a coisa mais para frente possível, a positividade, ui, adorei, nossa, nossa, vocês, vocês, eu ia falar vocês 30, vocês, sei lá, vocês 100, vocês todos, lá na ponta tem um triângulo, lá naquela ponta tem um triângulo, não tem? Legal, aquele, pela piada, eu vou focar ali agora, joguei o ponto para lá, aquele é o primeiro ponto de dimensão zero, aquele é o centro do universo de vocês, aquele lugar ali, está tipo assim, vou dar até o gráfico para vocês, e quem tiver holográfico aqui também, claro, expandiu, Big Bang, vocês estão tipo aqui, aqui está o centro, aí tem aqui você, aí vocês estão aqui, aí vocês estão indo para cá, está ligado? Vocês estão tipo aqui, e o limite está tipo aqui, o limite gravitacional de vocês está tipo aqui, e vocês estão indo, o buraco negro de vocês, o sistema solar de vocês, da galáxia de vocês, estão indo para cá, tchau.